Boa noite, pessoal, e bem-vindos a mais um episódio de The Buggy Mode, o podcast da GameFM. Os locutores de episódio de hoje somos eu, o Luiz, o Alain, aqui na minha frente, e o Rodrigo, aqui do meu lado, e vamos começar mais uma vez o nosso episódio número 57 do The Buggy Mode. De novo. De novo. É, porque... É, eu não perdi a falar isso agora, no início, mas tudo bem, eu vou deixar a sua pergunta no final. Mas a gente gravou o episódio inteiro, que deu por volta de duas horas com os comentários. Exatamente. E o áudio ficou uma merda, porque na hora da gente gravar o programa, parece que ele gravou o áudio pelo microfone do notebook e não pelo nosso microfone. E, cara, o áudio ficou uma bocha, assim. Eu poderia botar até um pedaço aqui, mas mal dá pra entender o que a gente tá falando direito. Então a gente tá gravando de novo. E aí. E dessa vez o Ricardo... É, e o Ricardo... Eu vou deixar o Ricardo na capa, por questão de honra, mas ele não vai aparecer no podcast. Porque, foda-se, ele não pôde vir hoje pra gravar de novo. E a gente tá, literalmente, gravando, sei lá, poucas horas o episódio de entrar no ar. É. Eu sabia. Eu falei que ia da merda? Eu falei... É, eu falei que ia da merda. Não adianta. Nossa vida foi feita assim, feliz. A gente viu no feriado do Rio de Janeiro gravar essa merda, porque segunda-feira foi feriado. Só pra gravar isso a gente se fudeu. E a gente se fudeu. Isso aí. Não serviu de nada. Bem-vindo à nossa vida. Exatamente. Então, voltando ao episódio 57, como salvar a Nintendo. Como todo mundo sabe, a Nintendo registrou prejuízo. Mais uma vez. Prejuizinho. Terceiro prejuízo segredo. É, o terceiro ano de prejuízo segredo. O pessoal tá fazendo tempestade. É, tá fazendo tempestade. São só 564 milhões de reais de prejuízo. É, quase nada. Filha da puta. Isso é só, sei lá, dez vezes o que a Capcom tem de dinheiro atualmente, sabe? Cara, mas a Capcom é um péssimo exemplo. Mas diga isso de passagem. Ah, foda-se. Isso é muito mais dinheiro que eu tenho. Com certeza. Ah, eu vou ser um exemplo muito melhor do que isso. Enfim, digo que a forma, a Nintendo que prometeu que ia ter lucro, que ia vender o Wii U pra caralho, que ia vender mais 3DS pra caralho ainda, que ia vender muito jogo, que ia viar a mesa, não virou porra nenhuma, no final dos contos. A mesa virou na cara dela. Exatamente. Tomou-lhe uma bela numa porrada e o Wii Uata pediu desculpas. Mais uma vez. Cara, é só o que o Wii Uata sabe fazer. Exatamente. Acredibilidade. Acho que ele nem grava de um número, ele só pega o mesmo vídeo e bota. Desculpa, gente. Mesma coisa pro Poké Bank e outras paradas. Também. E a gente tem visto que a estratégia da Nintendo não tem dado certo nesse período, nesses últimos anos. O Wii U não tá vendendo o que ele deveria vender. Ele já perdeu toda a vantagem que tinha em cima do Xbox One e do PlayStation 4. Logicamente perdeu a vantagem. E o prejuízo tá aí pra mostrar isso. Tá aí pra mostrar. São fatos, são números sólidos. É, prejuízos e redução do número da expectativa de venda, né? Exatamente. A expectativa de venda eles tiveram que reduzir porque o ano fiscal já vai acabar. Não, eles tiveram que reduzir porque ele idiota. Mas eles tiveram que reduzir porque eles precisam que o número de vendas esperado seja alguma coisa próxima da realidade. E tava extremamente distante, então eles tiveram que reduzir obrigatoriamente. Eram 9 milhões. Eram 9 milhões e eles reduciram pra 2.1. 2.8 milhões pra ser vendidos no ano fiscal. No ano fiscal. A gente tá mais ou menos perto dessa meta. Mas... Não é uma meta nem um pouco saudável. Cara, é tipo, sei lá, um sétimo da meta, sei lá. É muito menos do que ele veio. É uma queda de mais ou menos 70% do valor total que eles esperavam vender. E eu tenho certeza que os investidores e os acionistas não ficaram nem um pouco felizes. Eu também tenho certeza, porque eu vi as ações despencando quando eles anunciaram. As ações despencaram, se não me engano, de 23 dólares pra 11. É, foi uns 17%, eu acho, por aí. Ah, então foi menos piso. Foi 17% de queda, mais ou menos. Eu sei que as ações hoje estão em 11.96. É, porque as ações da Nintendo estavam, tipo, estáveis, bonitinhas, tudo feliz, indo, indo, indo. De repente, tipo, uff! Cara, teve uma caratera, assim, abrindo. E até agora não subiu. Tá meio baixo. Mas nem vai. Nem vai subir porque... A confiança do investidor lá em Nintendo, péssima. Então, é... Não, e vai lembrar, não tem porquê subir. Não foi só o que caiu, né, a expectativa. O 3DS também. O 3DS era o quê? 18. Era grande. Eu estava planejando vender 18 milhões até o final do ano fiscal. Caiu pra... 13. É um número alto pra caralho. É um número alto pra caralho. Sim, o 3DS tá vendendo bem, mas não tá vendendo tão bem quanto ele já vendeu ou tão bem quanto a Nintendo. E quanto a Nintendo esperava. Pois é. É, a Nintendo tava esperando vender muito mais. Eu acho que era uma expectativa completamente surreal por parte da Nintendo. Eu não dou 3DS, eu não acho, não. Eu também não acho. Você também não acha? Eu também não acho. Eu acho razoável pro 3DS, cara, que é basicamente o portátil que tem que ver o Vita. Sei lá, o Vita vende, mas não vende nada. É, o Vita tá vendendo mais com o controle de Playstation 4 do que com o portátil, porra. É, com o bundle agora com o PS4, eu acho que ele tá vendendo bem. Claro. Mas, cara, ainda acho que o 3DS tem uma vantagem, cara, que eu falo. A única coisa que o Vita tem de vantagem, a única vantagem que o Vita tem é a Playstation Plus, que nem é uma coisa exclusiva do Vita. Pois é. É, mas a Playstation Plus, sei lá, apenas eu com o meu Vita. Mas é um motivo. Eu, por exemplo, não tenho o PS Vita ainda, estou bastante interessado. Eu tenho o Plus, tem um monte de jogo que eu poderia estar jogando no meu Vita, mas eu não tenho o Vita ainda. E eu acho interessante, pelo menos pra mim. Até há pouco tempo atrás, se eu tivesse que escolher um portátil, eu teria escolhido o 3DS, mas hoje eu escolheria o Vita porque eu já pago a Plus e o tamborinha. E o problema é que você tem que pagar 250 reais pra pôr do memória stick. É, pois é, tem isso também. Mas depois você tem que pagar pelo Vita também, né? É, e pelo Vita. Não, mas paga pelo Vita e todo mundo paga. O problema é você pagar 250 reais pra pôr no cartão de memória em pleno século 21, no ano 2014. É, eu acho isso ridículo. Pois é. Mas, enfim, a gente... Antes que o celular de fanboys comece a morder a gente e tudo mais. A gente, assim, não acho que a Nintendo vai falir agora. Não, não. Acho que ainda está longe de falir por enquanto. Mas é preocupante a situação e não é nada bom pra empresa. Três anos seguidos de prejuízo. E, sei lá, o principal do Game of Thrones não tá vendo nada, sabe? E tá perdendo, digamos assim, a guerra dos consoles. Feio, até. E fora ser ridicularizado, tudo mais. Então, assim. Ela então está com problemas. E, pelo menos assim, eu diria que o maior problema é o Iwata. Realmente. Já cansou de falar. Inclusive, esse podcast, a gente vai... Assim, algumas coisas que a gente vai falar. Quem acompanha o WeDebugMundo sempre vai saber, vai ver que... Muitas coisas a gente já fala em vários podcasts diferentes. Que são problemas que a Nintendo, sei lá, finge que não existem. Ou ignora. Ou então são coisas que, sei lá, ela não tenta resolver os problemas. Ou então até sugestões que a gente já deu pra Nintendo sair do buraco. Que não é tão difícil. Se eles usarem a cabeça, não é tão difícil. Eles vão precisar gastar um pouquinho de dinheiro. E tem outro problema também. A divisão de videogames da Microsoft e da Sony dá prejuízo? Dá. Dá, dá. Eu não vou dizer que não dá prejuízo. Na Microsoft, principalmente. Na Microsoft, principalmente. Mas o problema é que a Microsoft tem muitos outros setores. Ela é muito maior. Então ela consegue se segurar. A Sony também. A Sony... O resto da Sony que segura a divisão de videogames da Sony. Todo mundo sabe que ela não dá tanto dinheiro assim. Apesar de ser... É... Está no azul, né? Eu acho que é a maior lucrativa de divisão da Sony. Agora ela está no azul. Porque antigamente ela não estava. Ela estava meio na merda. Na época do PS3, quando lançou a cara... Até a metade da vida do PS3... Estava bem ruizinho. Estava bem ruizinho. Agora ela deu uma recuperada. Mas ainda tinha o resto da Sony para dar apoio. O problema da Nintendo tem prejuízo... É que não tem mais nada para ajudar a Nintendo. A Nintendo é aquilo. Só licenciamento de produtos. Mas está muito longe de segurar a empresa. Exatamente. Está muito longe de ser a patente que a Microsoft recebe lá do... 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 Ou então os bonequinhos de Angry Birds. É, os bonequinhos de Angry Birds. É, mas a Nintendo vende muito bonequinho e tal. Mas isso também não vai servir para segurar... Não vai sustentar a empresa. Não vai sustentar a empresa. Não vai sustentar a empresa. É isso que... Essa é a grande preocupação. A Nintendo está longe de falir. Ela tem dinheiro para caralho em caixa. Entendeu? E bem ou mal o 3DS está carregando a Nintendo nas costas. Sim. É, se você não fosse para o 3DS, cara... Aí eu acho que a Nintendo está à beira da falência. A situação está triste. Mesmo. Eu acho que ela está bem... Fudida. A situação ia estar bastante triste. Eu não sei dizer se ela estaria na beira da falência. Mas a situação ia estar bem pior do que o Dora Custaria. Tudo bem que sem o 3DS, provavelmente a Nintendo teria mais tempo para focar no Wii U, talvez? Sei, cara. Talvez feito um console diferente. Ou talvez feito um console decente. É, ele falou diferente. Diferente e decente. Tudo bem. Bom, é... Por onde a gente pode começar? Tem várias opções aí. Bom, vamos começar com o que está errado na Nintendo. O que está errado na Nintendo? O que está errado na Nintendo? Tem muitas coisas erradas. O que está errado na Nintendo é a coisa que está exatamente atrás de você nesse momento. É aquele console preto ali que está pegando mais poeira ainda. Pois é. O Wii U foi um equilíbrio. Bom, o próprio Iwata já na última... Não nessa, na última reunião, falou que eles realmente não conseguiram atingir o objetivo que eles queriam com o Wii U. A intenção do Nintendo era que o Wii U fosse um console que trouxesse tanto apelo quanto o Wii. Por isso que eles investiram num nome parecido, por isso que eles investiram em dar o suporte pro controle, por isso que eles investiram em fazer toda uma propaganda em relação ao tablet, mas o público não entendeu o que é o Wii U. Então, ainda acontece de muita gente achar que o tablet é um acessório do Wii e não um console totalmente novo. É, e jogo... Tem várias fotos na internet de lojas com cartazes dizendo, olha, os jogos do Wii são brancos e os jogos do Wii são azuis e eles não são compatíveis um com o outro. Entendeu? É, tipo, não funciona o mesmo console. Mas também... Os jogos do Wii funcionam no mesmo. Não, sim, mas o que ele quer dizer que eu não... Mas como é que você vai ver uma pessoa que não entende vai ver a propaganda do Wii U, vai ver um monte de gente com o controle do Wii no Wii U, e algumas pessoas com o tablet vai pensar, ah, eu vou comprar o tablet e vou jogar com esses outros controles de Wii que eu já tenho. Isso. E é isso aí, vou ser feliz. Pois é. Foi falta de noção da Nintendo de ver que a propaganda pode confundir, principalmente as pessoas, o público casual que não é bem informado em relação a isso, que não sabe diferenciar. E que deveria ser o público-alvo da Nintendo nesse caso. Que deveria teoricamente ser o público-alvo da Nintendo, já que o pessoal mais hardcore deu uma afastada da Nintendo. Deu por causa do Wii, entendeu? E eles estavam querendo pegar, atirar pra todos os lados, eles estavam querendo trazer o público hardcore de volta, eles estavam querendo manter o público casual com eles. Só que o marketing, infelizmente, não deu certo. É, o marketing falhou feio nesse sentido, e o próprio Yata, como eu estava falando, já disse publicamente que eles não conseguiram mostrar o que era o Wii U pro grande público. O grande público ainda acha que o Wii U é uma extensão do Wii e não o console humano. Eu nem vou conseguir, porque o próprio console, o nome dele eu já acho que tá errado, vocês queriam dar uma ideia diferente. Sim. Eu acho que vocês, sei lá, se eles tivessem dado o nome de Wii 2, já era melhor do que o Wii U, sabe? Muito melhor. Porque o Wii U é que nem o PS1 2, PS1 3. Tela sensação de sucessão. Chama de Super Wii, sabe? É, Super Wii, ou até o Super Nintendo 2. Sei lá. Se o Super Nintendo 2, cara, eu nem ia comprar. Cara, se o Super Nintendo 2 não ia comprar, todo mundo ia comprar. Só porque o nome é Super Nintendo 2. O que é isso? Ah, o Super Nintendo 2, ah, me dá um. É. Faz o que é isso? Eu não sei, não me dá o que é isso. Você é Super Nintendo, foda-se. Você não pode errar com Super Nintendo, sabe? Eu acho que a solução principal pra Nintendo seria, primeiro, tirar o Wii U. Ele tinha que errar pra fora. Eu acho que... É. O Wii U até já falou que, por esportar a vontade, ele não vai sair. Não, porque ele falou que não vai sair, porque ele é japonês de cabeça dura. E, cara, assim, a gente até discutiu em off se é possível que os acionistas pudessem, fizessem a demissão do Wii U. É, é possível sim. É possível. Mas a diretora da Nintendo pode, sim, demitir o Wii U se ela achar que a administração dele não está boa e nos últimos três anos tem provado isso. Mas eu não sei se... Como é que é a comunicação entre eles? Como é que é a questão do contato entre eles, de chegar a uma conclusão? E quais seriam as consequências de fazer a demissão do Wii U agora? Não sei. Não sei se há interesse deles. Óbvio que há interesse deles, mas sei lá se existe alguma coisa por trás. É muito complicado esse tipo de... Eu, sinceramente, acho que o Wii U se ele for demitido, ele vai se matar, né? Porque é típico japonês, ele vai se matar pela desonra da família dele, tenho certeza. É, eu tenho certeza. Não acho que a Nintendo esteja em uma situação tão crítica assim para os acionistas se rebelarem e chutarem o Wii U de lá. Cara, tá assim, cara. Eu acho que esteja tão crítico esse ponto. Eu acho que financeiramente não, porque a Nintendo tem caixa. Não, sim, mas eu acho que o Wii U só fez merda, cara. A questão é que são três anos de prejuízo. O Wii U só fez merda, cara. Três anos de prejuízo, normalmente, já no segundo ano, o negociou de vermelho. Fala o que porra é essa. Um terceiro ano consecutivo de prejuízo, qualquer empresa grande aí vai demitir. O Wii U, ele deu um tiro no escuro quando lançou o Wii. Porque ninguém esperava que fosse acontecer e... A gente já falou em vários podcasts como o Wii foi importante para o mundo dos games. E criou o mercado casual, basicamente, etc, etc. E, realmente, ele deu um tiro no escuro. O Wii poderia ser um fracasso retumbante. Tudo dava a entender que o Wii seria um fracasso. Sim. Só que não foi. Só que não foi porque o público comprou. Sim. Mas o próprio Wata cometeu vários erros a ponto do Wii. Já, assim, a gente já viu que no 64, a Nintendo já começou a perder a turnipare porque ela escolheu cartufa. Aí chega o Gamecube, eles lançam o Gamecube com a porra do... Me desconta que só dá 1.5. Que não cabem os jogos dos outros consoles. Então, já perderam mais multiplataformas, mais turnipare. Aí me lança a porra do Wii, que também tem um hardware inferior, que também já perdeu mais turnipare. E ainda por cima, o pessoal ainda falou... Ah, só crianças compraram essa merda, então vou fazer um jogo de qualquer jeito dos outros. Isso. E o Wii U chega e é a mesma coisa. Mesmo problema. E até tinha o suporte de turnipare, né? A Ubisoft, a Warner Bros. Estavam apoiando. A Electronic Arts. A Electronic Arts. Só que todas elas raparam fora depois de ver que não vendou nada os jogos. E o Wii U mesmo vendendo, não vendeu... As pessoas não ter comprado muitos jogos. Quem comprou o Wii U. O 64, ele tinha apoio de muitas franquias, ele tinha a Rare, ele tinha muita coisa foda. Então o 64 deu uma vingada legal. O GameCube teve muito jogo foda da Nintendo. E teve algumas pérolasinhas. O acordo da Nintendo também com a Capcom, no caso, por Resident Evil, no GameCube também, ajudou muito o GameCube. Pois é, exatamente. E o acordo da Nintendo também com a Sega, no caso, pro lançamento do F-Zero. E depois com o Ananko e o Star Fox. O Phantom Star Online. Também, o próprio Phantom Star Online. Capcom vs. MK2. Eles fizeram um esforço bastante grande de trazer bons jogos pro GameCube. E isso realmente deu uma segurada boa no GameCube. Sim. E pra lembrar que o GameCube, na época, ele competia com o Playstation 2 e com o Xbox. E ele era... Ele competia com o Playstation 2, foda-se. Se você não competir com o Playstation 2, você tem que ser foda. Tem que ser foda. E ele era o console dos três, era o mais poderoso, tecnicamente. Sim, sim. Então, não era uma questão de hardware. A limitação do disquinho era que meio que ferrava o GameCube. É, o disquinho que foda-se tudo. Muita gente, na época, questionou o motivo do disco. Porque se o GameCube funcionasse com um DVD normal, todos os jogos que saíram pro Xbox e pro Playstation 2 poderiam sair sem grandes problemas pro GameCube. Só que a Nintendo sempre teve uma preocupação muito grande com a proteção do seu software, com a questão da pirataria. O motivo da escolha do... 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 as thirdpires sumiram, principalmente no 64, até a época do Super Nintendo, todas as thirdpires apoiavam muito a Nintendo, só que todo mundo, inclusive, uma thirdpire que era extremamente importante, que era a Square demandou na época do 64 e nunca mais voltou. Voltou no GameCube, não, no Wii, né? Não, no Crystal Chronicles, né? Mas voltou mó pra caraca. Voltou, mas ela nunca deu a importância pros consoles da Nintendo como dava antes. É, ainda mais graficamente falando, porque Final Fantasy sempre foi graficamente escroto, sabe? Foda. E os consoles da Nintendo, depois do GameCube, não vai aguentar mais. E aí tem o Wii. O Wii foi uma grande revolução mesmo. Foi uma grande revolução, vendeu bem pra caralho, trouxe o público casual, mudou o mundo dos games, etc, etc. O Wii foi importantíssimo, o mundo dos games. Mas o Wii tem um problema que muitas pessoas não veem. Muita gente comprou um console, mas essas pessoas que compraram console não compraram jogos. Exatamente. Você vê que tem 10 milhões, 9 milhões de unidades vendidas de Wii Sports. Não, é só no 98. 98? É, o Wii é que... Caralho, 98. É porque o Wii foi vendido, durante um tempo depois, já no final da vida dele, sem o Wii Sports. Então, sei lá, tem cento e poucos milhões de Wiis, mas são 98, 96 milhões de Wii Sports. Aí é o Wii Sports pra caralho. É, mas você vê que o segundo lugar... Se tiver 10 milhões é muito. É muito pouco. É muito pouco. Exatamente. Isso foi outro problema, sabe? Você vê que as pessoas compravam o console, jogavam Wii Sports, eram felizinhas e guardavam o Wii e nunca mais pegavam ele de novo. Pois é. O Wii teve um fenômeno engraçado que era... Ninguém acreditava no Wii quando ele foi lançado. As third parties não tinham nenhum plano pra jogo pro Wii quando ele foi lançado. Até pela decepção que eles tiveram com GameCube. Só que, à medida que o tempo foi passando, o Wii foi vendendo absurdos e as third parties, obviamente, abriram o olho e voltaram. É. Só que eles começaram a produzir jogos e esses jogos simplesmente não vendiam. Por quê? Porque o proprietário do Wii não tinha interesse nos outros jogos que não fosse o Wii Sports. O Wii Sports vinha com o console. Legal, eu comprei o console, ganhei um jogo. Eu brinco com o jogo, fico feliz. E acabou. As pessoas não compravam o console da Nintendo. Elas compravam o Wii Sports. E compravam o Wii Sports. Porque era uma coisa novidade, era uma coisa divertida. Não que não mereça, porque o Wii Sports é divertido pra caralho. É divertido, mas... É, é isso aí. É isso aí, entendeu? É isso aí. É isso aí. Então, é... O Wii não teve apoio quase nenhum de third party no lançamento. Depois ele teve um apoio bastante grande. E no final da vida ele voltou a ter quase nenhum apoio justamente por conta disso. e a curva de venda de jogos praticamente não subiu porque as pessoas não se interessavam por comprar jogos pro Wii. Alguns jogos venderam bem, outros venderam muito mal, mas... Jogos da Nintendo mesmo sempre venderam muito bem. Sempre venderam muito bem porque o público que é hardcore da Nintendo compra, compra, entendeu? Então, tava todo mundo muito feliz com o sucesso do Wii. Só que tinha essa questão nebulosa por trás. Por que que... Por mais que o Wii tenha vendido muito, por que que todo mundo não falava do Wii? As pessoas falavam do PS3, falavam do Xbox 360, mas não se falava do Wii. Por quê? Porque não vendia jogo. Vendia o console, mas não vendia jogo. Então, não sei se o Wii pode ser considerado um grande sucesso, porque, na verdade, não foi. Ele foi, mas ele prejudicou a Nintendo. Em termos práticos, ele não foi um grande sucesso. Porque ele vendeu muito console, mas não vendeu o jogo. Que nem o PlayStation 2. O PlayStation 2... O PlayStation 2 teve esse problema, mas, assim, os grandes mercados compravam o jogo do PlayStation 2. Os Estados Unidos compravam, a Europa compravam, o Japão compravam. Porque o problema do PlayStation 2 era outro. É, América do Sul, por exemplo, África, China, Índia, esses países um pouco mais pobres, todo mundo tinha PlayStation 2, como é o caso aqui no Brasil, só que ninguém tem jogo de nome. Ou quase nenhum de nome. É, quase nenhum jogo de nome. Mas, enfim, voltando ao caso de como salvar a Nintendo e tudo mais, porque não adianta só a gente ficar avaliando os problemas do Wii, principalmente o Wii, em relação a ele ser graficamente inferior e tudo mais, porque ele foi lançado, na minha opinião, um péssimo momento, ele foi lançado no fim da geração que levou seis anos para acabar, com gráficos equivalentes daquela geração. ou seja, hoje em dia é tudo feito de maneira prática, digamos assim. Então o pessoal compra a Engine, faz um jogo para várias plataformas de uma vez só e tudo mais, então o pessoal não quer mais perder tempo fazendo um jogo especial para cada versão, que nem, sei lá, o Mega Drive e o Super Nintendo Team, que era equipe de desenvolvimento diferente, que eram jogos totalmente diferentes que saiam para os dois consoles. Até a época do Playstation 2 teve isso. O Playstation 2 convivendo com o Playstation 3. É. Sendo que, no caso, na época já do Playstation 2, o pessoal já fazia um jogo só para o Xbox, para o GameCube e para o Playstation 2 que cabiam lá no GameCube. É. Porque havia muitos jogos sendo cancelados até que eu esperava para o GameCube porque eles não cabiam no Steam. Ou não dava para dividir em dois, enfim. Então, o Wii U, eu já acho que isso prejudicou muito ele, porque as empresas de Minas Tours e Pares vão naturalmente, mesmo que o Wii U vendesse. Daqui a pouco as pessoas iam parar de lançar o jogo para o Wii U porque não ia ficar prático. Você ia ter que ficar toda hora portando o jogo ou refazendo o jogo para poder caber no Wii U porque o jogo ia ficar cada vez mais completo. Mas, enfim. Ah, vai lembrar uma outra coisa que a gente ia comentar e o Wii U Ata é o CEO da Nintendo. Ele é tipo o cara que manda, ele toma as decisões e tudo mais. Então, sei lá, eu diria que boa parte da culpa é por exclusivamente dele. Inclusive, a gente ia até botar um título mais polêmico no podcast que ia ser tipo o Wii U Ata é o idiota da merda. Que é da merda, então a gente prefirou não botar. Por quê? Não que ele seja um idiota, que ele tenha tomado as decisões erradas a vida toda. Não, mas ele, eu acho que ele provocou muito dos problemas atuais da Nintendo, principalmente com essa mentalidade de que a Nintendo não precisa de gráficos para sobreviver, que não precisa de gráficos para ser foda. Cara, falou, gráfico é importante? Não, mas é vende, querendo ou não. Pois é. E ele, no entanto, sempre foi superior em todos os outros consoles. Todos os consoles eram poderosos até o limite. Depois do Wii e do DS sair, é que seram coisas inferiores ao mercado. O DS foi um sucesso por acaso, entendeu? O DS foi muito sucesso por conta de franquias e por conta da ideia de lançar o 3D, que deu muita curiosidade para muita gente. O DS, no caso, foi o DS. Perdão, o 3DS. E pirataria. Mas o DS ia competir com o quê? Com o PSP? É. E pirataria. Pirataria, eu acho que foi um dos parados que mais fez o DS vender. A gente já falou sobre isso outras vezes, de pais que compram o DS. Outro fator que fez o Wii, o Wii mesmo, vender pra caralho, que era pirataria. Muito fácil você desbloquear o Wii. Porque ele é o game que... E o Wii é um game que também modificado, é um Wii melhorado. Enfim. Então é aquela coisa. E o Red, no caso, o Red, o seu dos Estados Unidos, ele não manda em porra nenhuma. Ele não manda em nada, porque a Nintendo tem uma política de, sei lá, de controle total. Então o Red, ele é quase como se fosse um boneco. Ele só tá ali pra ser o CEO, mas ele não toma decisões sem passar pela matriz da Nintendo. Então se ele falar, olha, eu quero lançar um Wii U verde, ele tem que falar primeiro com a Nintendo do Japão e falar com o Wii U. Se vocês falarem que não, o Red vai ter que sentar, calar a boca e ficar quieto. Entendeu? E é isso aí. Porque ele não manda em nada. Talvez, se o Red tivesse um pouco mais de autonomia, as coisas fossem diferentes. Porque eu tenho certeza que o Red tá vendo a merda toda pegar fogo e ele não pode fazer nada, porque o Wii U ata e o pessoal do Japão não está vendo isso. O Japão tá muito fechado ultimamente, o mercado de game do Japão tá complicado também, não está muito aquecido. Então, cara, o negócio é um acidente e o resto do mundo. Eles têm que se focar no resto do mundo. Então ele tem que ver o que tá acontecendo no resto do mundo, o que tá faltando, quais são os problemas pra começar a resolver. Entendeu? É, o Wii U ata e a Nintendo do Japão, eles sempre tiveram muita dificuldade em ver as coisas fora do Japão. A Sony teve um pouquinho desse problema no início também, no caso da vida do S1. É. e a Sega, por exemplo, já tinha muito mais experiência nesse sentido. E a própria Nintendo, por ter uma matriz também fora do Japão, eles tinham alguma experiência nisso, mas não sei se foi o Yamaha Ushu ou o próprio Iwata que voltou a centralizar todas as ações dentro da matriz japonesa. Se me engano, eu acho que foi o Iwata. Não sei. Na época do Wii, se eu não tô enganado, foi o Iwata. sendo que, se você falou da Sega, você me lembrou do caso que a Sega, atualmente não, mas na época lá do Mega Drive, a Sega era o contrário. Era o contrário. Ela era, ao invés de ser, ela era quase, anarquia de você. Cada Sega competia com a outra. É. Então, eram quase as empresas independentes. Pois é. Então, assim, aí deu certas merdas, acho que porque as empresas cada uma faziam uma porra diferente sem o consentimento da outra. Então já aconteceu o caso de terem traduzido um jogo inteiro pra chegar e falar não, não, o jogo não vai ser lançado. Ou então o jogo chega muito tarde e já era. Falou, não, gente, a gente tá com outra coisa aqui. Já era. A gente perderam tempo fazendo esse jogo. Enfim. E um dos casos, se eu não estou enganado, que foi um dos mais absurdos, foi o 32X, que o 32X, se eu não estou enganado, foi feito nos Estados Unidos. E o Sega CD, que era o Mega CD no Japão, feito no Japão. Isso. Então, a Sega chegou e falou assim, pô, olha aqui, que legal essa história que a gente fez o Sega CD. E há pouco tempo depois, a Sega of America chegou e falou assim, olha que legal essa história que a gente tava fazendo no 32X. Aí chegou e falou assim, tá, que merda. E aí, o que a gente faz agora? Ah, lança a porra assim mesmo. Então o 32X mesmo foi o mais poderoso até no Ocidente. E o Sega CD foi também, mas não tanto. Sim, foi melhor no Japão. Mas por quê? Porque cada matriz fez a sua porra, caralho, que porra, sabe? É, porque se vocês pararam pra pensar, o 32X e o Sega CD, tipo, a existência deles é redundante pra caralho, sabe? É, o 32X tinha várias vantagens. Ele aumentava o hardware físico, digamos assim, do Mega Drive muito. Sim. Então em termos de... Pena que ele ainda usava cartucho. Não, então, mas exatamente, mas em termos de 2D, de processamento, de som de gráfico no console, ele melhorava bastante. Sim. E o Sega CD ele trazia o CD. É isso. Mas aí o 32X, no conjunto com o Sega CD, porque tem jogos que são 2X e 2X, eles melhoram consideravelmente o Mega Drive. Pena que tem, sei lá, 3 jogos de CD. É, só que eles são um fucking monstro. Enfim, foi um erro também, mas foi exatamente assim, não pode nem ser muito centralizado, que eu acho que isso atrapalha muito a Nintendo, porque o Japão é um país muito conservador, e o Ata é muito conservador, se bota na cara dele, ele é muito conservador. E isso é um problema, a Nintendo tem medo de... não tem medo de inovar, porque ela se inovou, mas ela tem medo de tentar coisas novas. Entendeu? Em termos de sair da caixa. Isso, é só isso. É, uma das coisas que rolou quando eles já lançaram para o juízo, foi que eles estão cogitando lançar jogos para o smartphone. Olha isso. Uma coisa que nunca se imaginou. Inclusive que o Red tinha falado, não, lançar o jogo para o smartphone, para a tablet, isso é um absurdo. É. A gente faz jogos da Nintendo para as pessoas comprarem produtos da Nintendo. Exatamente. Esse negócio de lançar o jogo para o smartphone, pois é. Aí a questão é a seguinte, eles precisam acordar para a vida e ver que o smartphone não vai matar eles, não vai prejudicar eles. Tudo bem, a SEGA já não fabrica mais console, ela está em uma posição diferente hoje em dia. Mas, cara, eu estou vendo muitas crianças na rua jogando o Sonic Dash, que é de graça, que é um jogo tipo Tempor One, nas plataformas mobile, e as crianças, sei lá, não jogaram o Sonic 1 nem o Sonic 2, elas estão jogando o Sonic Dash. E estão começando o Sonic pelo Sonic Dash. E o Sonic Dash está fazendo a SEGA vender menos jogos? Não, então. Não está, porque não compete. Ah, mas, sei lá, a Nintendo tem o... portátil do 3DS. Beleza, mas os jogos 3DS são os jogos 3DS e os jogos mobile são os jogos mobile. E a Nintendo tem a sorte, digamos assim, de ter muitos jogos bons e muitos jogos bons clássicos. Então ela pode pegar todos os jogos clássicos dela e relançar para Android e para mobile. Não é só isso, imagina uma versão do Mario Party para o mobile. Ou ford, e a série... Não, então o Mario Dash, sei lá, alguma porra. Sim, exatamente. Não precisa fazer isso, pode fazer uma coisa mais Square Enix, sabe? Pega e lança coletâneas dos jogos da Nintendo. Sim. Até se você for lá na Play Store e no Android, você vai ver que um dos aplicativos mais vendidos é o emulador de Super Nintendo. Pois é. Ou seja, se a Nintendo lançasse, tipo, que nem a Atari ou outras empresas fizeram, que é como se fosse um hub, é uma plataforma que você compra e é de graça e vê um jogo e você vai comprar uns jogos separados para jogar dentro dessa plataforma, cara, a Nintendo ganha dinheiro pra caralho e poderia muito bem estar ajudando ela a superar prejuízos em buracos sem prejudicar as vendas do Wii U. Ninguém vai deixar de comprar o Wii U porque você tem Mario 3 no vapor do Wii U. Nem o Wii U, nem o DS. Nem o DS. Tem Castlevania. U não, no bode. É. Inclusive, a questão toda, que a gente também lê o comentário de como só vai a Nintendo porque a Nintendo já está chegando quase na metade e a gente nem falou disso ainda. Mas você está falando de problemas? Bom, uma das soluções seria essa. Plataforma de smartphones. Se a Nintendo não pensar direito, ela não vai prejudicar de vendas de console. O Injustice tem um aplicativo excelente pra mobile. Que você ainda habilita roupas e coisas de novo. Sim, que você faz questzinhas e tal. O que vai estar legal. E nem por isso eles deixam de ganhar dinheiro. Então assim, os smartphones hoje em dia já é uma coisa própria. Então eles podem, se eles explorarem da maneira certa, eles podem ganhar dinheiro. É uma questão de integração. Você está integrando o seu produto com o outro de forma a fazer com que o produto esteja sempre na mente do negócio. Exatamente. Você não precisa tratar as duas coisas como se elas fossem duas coisas opostas que vão competir uma coisa. Você pode usar uma pra complementar a outra. Exatamente. Aí alguém levanta uma e fala ah, mas o Virtual Console. Ok. Aí vamos falar de Virtual Console que é um outro problema e poderia ser uma outra solução na Nintendo se ela tivesse dado mais atenção. Cara, o Virtual Console foi uma ideia genial. Foi uma parada única que também o Wii, nesse caso o Revolution, que eu não pôr de nome todo, também revolucionou o mercado porque nunca se teve um videogame que tivesse tantos jogos de outros plataformas antigas dentro. Nunca se teve um videogame de forma legal não. É, de forma legal. Nunca se teve um videogame que conseguiu, sei lá, trazer tantos jogos que nunca tinham vindo pro acidente, por exemplo. Então, no caso do Wii, tinha o Virtual Console que trouxe jogos de Master System, olha isso, de Game Gear, TurboGrafx, Neo Geo, Mega Drive, você pode jogar Mega Drive no console da Nintendo oficialmente. Olha isso, cara. Streets of Raid. E nem no Zeebo, que era da SEGA, que é assim, que a Tectoy tinha parceria com a SEGA, teve jogos clássicos. Mas enfim. Então assim, eles conseguiram fazer uma parada absurda que foi licenciar, e muitos desses jogos já estão com outras empresas, que estão com outras empresas, que estão com outras empresas. Então teve jogos que tiveram problemas de chegar, porque tinha que falar com 500 empresas diferentes para poder ter outra razão, e eles conseguiram. E, cara, trouxeram o Sinem Plansment, que é um jogo que nunca veio pro acidente. Trouxeram vários jogos que nunca vieram pro C3. O próprio Offbound também, né? É, não. Calma, o Offbound veio no Wii U. Mas enfim. Ah, é verdade. É. O problema é o seguinte, o Wii, o Virtual Console do Wii, começou muito bem e parou. De repente ele parou. Por algum motivo que ninguém sabe, a Nintendo, sei lá, parou de lançar jogo toda semana para, sei lá, lançar jogo a cada mês. Depois quando dava. E quando dava. E não é por falta de jogo. Tem uma porrada de jogo da Nintendo que nunca saiu pro Virtual Console e tem uma porrada de outros jogos que sempre ficaram pra sair ou foram cancelados mas eu não sei o que é porquê. Imagina se eles tornam, por exemplo, o Virtual Console um sistema. Que seja um sistema único onde você compra o seu jogo e você pode jogar ele aonde você quiser. Pode jogar no PC, pode jogar no Wii U, pode jogar no smartphone, pode jogar no seu tablet. Onde você quiser você vai poder jogar o seu Wii U. Cara, você cria um Virtual Console, um site virtualconsole.com Lá você faz a venda dos seus joguinhos e a partir dali você é dono do seu jogo pra sempre. todos os consoles futuros da Nintendo teriam aplicativo. Pois é, ponto. Mas aí, vamos falar disso daqui a pouco que isso tem a ver com o Semonite da Nintendo que o programa. Mas enfim. E cara, no Wii U o Virtual Console tem gatinhando. Primeiro que é um absurdo que eles não importaram a biblioteca do Wii pro Wii U. Eu já acho ridículo. Então tem pouquíssimos jogos. Segundo que os jogos são caros demais na minha opinião. Tipo, Super Mario World custa 8 dólares. Cara, é um absurdo. É um jogo que já tá mais do que pago. Verdade. Tem jogos, por exemplo, é um Super Mario World mais caro que Far Cry 3 Blood Dragon, sabe? É, pois é. Tipo, 7 dólares, 7,50. Tudo bem, vale 8 dólares, com certeza, mas cara, já chega. Eu tenho ele pra superiante, eu tenho pra tudo quanto a plataforma, vou ter que comprar de novo. Eu já comprei pro Wii, vou ter que comprar pro Wii U de novo. Ah, pode transferir. Ah, mas transferir é uma merda, não funciona direito, sabe? Eu acho que não gosto. Você apaga o jogo do seu Wii pra poder passar pro Wii U, o que é uma ideia estúpida. Idiota, né? E aí, antes de falar de sermos online, mas a gente tá quase indo lá porque ele tá quase misturando o assunto, é o 3DS, ele falou, ah, vamos anunciar o virtual console 3DS, que vai ter jogos portátiles, que é uma coisa também que até hoje eu não sei porque não saiu, tipo, World Boy, jogos de outros portátiles, na verdade, os Game Gear, acho que não tem no Wii, só tem no 3DS, enfim, tá sendo o jogo? Não, tá engatinhando o jogo, às vezes saiam, a Sega tem botaram mais jogos no jogo que a console do que a própria Nintendo, e cara, a Nintendo, sei lá, se eu fizer uma lista pelo menos 50 jogos fodas, fora, sei lá, que ainda tem mais de 6 jogos que são da Nintendo, publicados pela Nintendo, para todas as plataformas, que nem vai querer jogar, vai comprar, e é digital, cara, é só na porra do emulador, não tem mistério, você pode chegar, botar lá o emulador, acabou, eles não precisam, pega rum e arrasta, sabe? É só isso. Até o Zeebo, na época que ele ficou lançando vários, a Porsche Arcade, da Data East, foi assim, era o emulador, e eles iam lançando jogos, saindo tipo, 6 jogos, 7 jogos, caraca, é só botar lá dentro, acabou, e os jogos são seus, você não precisa pedir autorização para ninguém, os jogos são da própria Nintendo, então, primeiro, era para o Virtual Console lançar o primeiro dia com todos os jogos da Nintendo, pelo menos, já, e não, não é assim que funciona, então, é, Virtual Console, era uma coisa que poderia fazer, atrair o mundo, e não atrair, porque o Wii U, está fraquíssimo, eu vi muita gente, retro gamer, comprando Wii, para poder jogar jogos clássicos, no Wii, e o Wii U, não está trazendo esse apelo, a única coisa que veio de boa, no Wii, novidade, foi o Offbound, que já está para sair uma década, e mesmo assim, eu acho que ele custa, sei lá, 10 dólares, ok, considerando que o cartucho custa, 250 dólares, vale a pena, custa 250 dólares, porque ele já é um cartucho raro, é, e a única forma legal, de você comprar o Offbound, é pelo Wii U, então, assim, é legal, acho que vale a pena comprar, mas, cara, é um jogo, perto de um monte de jogos, que poderão sair, e não saíram, entendeu? E não dá para entender porquê, ainda mais porque o Wii U, é dono da Hall Labs, ele ainda é CEO da Hall, ele era CEO da Hall, não sei se ele ainda tem algum direito, mas caralho, cara, a relação da Nintendo com a Hall é foda, então, era para todos os jogos da Hall, o Kirby, o que mais sai direto, enfim, é, então, o virtual console, é uma outra coisa que a Nintendo precisava, olhar com mais carinho, para poder melhorar, e sair um buraco, e aí a gente já pode juntar também, a network deles, e com cima de contas, é, isso para a parte do sistema operacional também, é, mas o sistema operacional, calma, mas, a Nintendo tem um problema grave, online, sério, seríssimo, não adianta você falar que, ah, funciona, melhorou muito, melhorou, melhorou, mas, cara, até hoje não tem um sistema de conta verdadeiro, na Nintendo, então, se o meu Wii U queimar, todos os jogos que eu tenho nele, vão pensar, ah, mas eu tenho meu Nintendo ID, não importa, os dados não ficam mais velhos na sua conta, enquanto na Sony, no Xbox, e outros consoles, você pode chegar, e, você entra na sua conta, até no site, no prestígio do amigo, ou qualquer lugar, você pode baixar os jogos, estão lá, no celular, e você pode comprar jogos virtualmente, por lá também, e mandar ele baixar automaticamente, no jogo do game, porque tem um sistema de conta, então, se eu quiser, eu deleto o jogo, baixo de novo, se eu formatar o jogo de tudo, não tem problema, a conta está lá, entendeu? Se der um 3RL da vida no Wii U, é, o jogo são simples, inclusive, os saves, no caso, é, no caso, um pouco mais barato, inclusive os saves, mas isso eu já acho que é pedido demais da Nintendo, então assim, mas até hoje não tem, o 3DS agora tem suporte para a Nintendo ID, mas, ainda mantém os friendcodes, que eu acho ridículo, o friendcodes, o Wii U não salva, não tem, não tem uma conta salva verdadeira, entendeu? Então, o Wii U foi roubado, queimado, você pega os seus jogos, até só o 3DS também, eu já vi casos do tipo, o nego tentando, o nego comprou do cara, tem o 3DS, comprou um 3DS novo, foi tentar passar os dados de um para o outro, deu merda, ele perdeu tudo, e é isso aí, perdeu tudo, acabou, compra tudo de novo, é, e os saves também, que já era, então assim, cara, já passou da hora da Nintendo, então, estamos falando decente, e aí, a gente pode levar em consideração, tomar uma outra coisa, uma outra ideia que a gente teve, que é o Nintendo Plus, da vida, a PS Plus, a Sony, toda hora copia a Nintendo, as outras empresas, por que a Nintendo pode copiar a Sony uma vez? Pois é, cara, a PS Plus é uma das coisas mais geniais, que a Sony já fez, no início, realmente não funcionava direito, era uma merda, eu lembro que tipo, poxa, sei lá, 3 meses seguidos, não tem, só sai o jogo merda, agora não, a Plus é um dos grandes atrativos da Sony, e eles estão ganhando o jogo pra caralho, cara, esse mês, tem Bioshock Infinite, DMC, e vai ter Brothers, até o último só, porra, de graça, de graça, você paga 50 dólares por ano, cara, isso não é nada, e fora os descontos, porque os jogos que você vê na Plus, só são seus, e quando você tiver a Plus, beleza, mas os jogos que você compra com desconto, são bons pra sempre, e cara, tem descontos violentos, essa semana mesmo, essa terça agora, tá trocando agora, mas enfim, teve Rain por 3 dólares, Far Cry por 3 dólares, teve Crysis 3, por 5 dólares, eu acho que preços tão bons, quanto os da Steam, ou quase tão bons quanto os da Steam, caralho, cara, a Microsoft no caso, ainda tá precisando aprender, porque ainda tá muito ruim, os jogos que vem, são jogos velhos, vem poucos, e os que vem, são antigos, pois é, ainda tá ruim, mas, como o Xbox Live é obrigatório, você ter um online, não é diferente, mas cara, é, o PS4 também, é, mas é, enfim, mas a Nintendo, ela já mostrou, por exemplo, nas promoções de Halloween, que é possível, que ela sabe vender bem, fazer descontos bons, o Resident Evil Revelations, esteve no 3DS, por 10 dólares, e no Wii U, por 20 dólares, cara, foi uma promoção muito boa, que o Wii U te acende há poucos meses, no console, pois é, e cara, porra, e não é difícil pra Nintendo, ela chegar, por exemplo, e contratar uma empresa, pra criar um bom serviço online, pra eles, pois é, sabe, tudo bem, vai ser caro, vai precisar de investimento, vai demorar, mas é chegar e falar, eu quero que o serviço seja isso, 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 eu quero que tenha isso, isso, e pronto, os caras vão fazer o serviço, vão produzir o serviço direitinho, compatível com os consoles que eles tiverem, e é só ser feliz a partir daí, não é uma coisa que Nintendo não consiga pagar, não é uma coisa que Nintendo não consiga administrar, ela só precisa terceirizar, aí entra justamente no problema dela, querer ter controle absoluto sobre tudo, não que ela não tenha, se ela contratar uma empresa, todas as informações que ela precisar, ela vai conseguir, e aí, é só chegar e fazer, por que ela não pode ter um bom sistema online, por que ela não pode investir no bom sistema online, tanto pra fazer os seus próprios usuários felizes, quanto pra ter mais eficiência nas vendas dela, ela já provou justamente como o Alan falou, da questão das promoções, já provou também que faz deliciências fodas, como é o caso do, 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 do New Luigi, e o Lula, isso é outra coisa também, é, é, e cara, não é o problema, o que que tá faltando? não é só terceirizar serviços online, terceirizar franquias também, terceirizar franquias? pega as franquias, terceiriza a porra toda, cara, ela já tá terceirizando, você não precisa economizar, não precisa economizar, não, Fazer merda, mas, a Nintendo sabe, eu acho que ela sabe diferenciar pessoas que são competentes, pessoas que são incompetentes, a Retro tá aí pra provar isso, sabe, tem vários estúdios, tem vários estúdios, não só a Retro, a própria Rare também, sim, a própria Rare e tal, muito tempo atrás, hoje em dia a Retro, e tem outras empresas, tem outras empresas, a Level 5 também cresceu muito, graças a Deus, sim, a Level 5, pra morrer, eles são fodas pra caralho, eles são me dão cune, caralho, então, o que ele tem que fazer, é pegar o telefone e chegar cega, e aí, beleza? Cadê o F0? É, bora fazer o outro F0? Isso aí, tem a Ananco também, que tá ajudando eles, a Ananco tá ajudando ele pra caralho, com os Smash Bros, eu acho que eles não precisam ter são os Smash Bros, mas tudo bem, mas cara, é porque a Nintendo é pequena, querendo ou não, a Nintendo não dá conta de tudo, ainda mais que o Wii U tá ávido por jogos, ele precisa de jogos, tá difícil, mas por exemplo, eles podiam fazer com a Ananco, um pro outro está forte, e produzir o Smash Bros. É porque a Ananco também, ela a gente tá envolvida, mas ela não está fazendo 100% do jogo, ela está em parceria, eu sei disso, então, não é exatamente terceirização, é, pois é, mas eu acho que essa questão da terceirização pode ajudar muito a Nintendo, porque ela vai conseguir produzir muitos jogos com muita velocidade, ela já tá fazendo isso, como eu falei, mas ela talvez pudesse fazer mais, mas, nada impede dela comprar uma empresa de tecnologia pra melhorar o celular dela, então por que a Nintendo não chega e faz logo um novo sistema operacional, sei lá, que substitua esse, porque software é software, é, eu já cansei de falar do Zeebo também, que o problema dele não era o hardware, era o software, e eu acho, o hardware do Zeebo também, não, é, o hardware dele não vou dizer que é grande coisa, mas cara, o software era boa parte do problema, tão mal programado que ele era, e eu acho que o software, tanto do Wii, do Wii U, quer dizer, quanto do 3DS, poderiam ser muito melhores, se eles fossem melhores implementados de alguma forma, e cara, a gente já viu que a Nintendo sabe fazer o que? Jogos, ela não sabe fazer consoles, que são operações complexas, então terceiriza, ou contrata grupos ou empresas, que façam, nem precisa, cara, o Linux tem preço, cara, a Sega já terceirizou o sistema operacional com ReCast, a Sega com ReCast foi o Windows C, era o Microsoft, era isso, a própria Microsoft sempre usou variações do Windows, tanto para o Xbox 360, quanto para o Xbox One agora, e a Sony, já desde o Playstation 3, procura fazer um sistema operacional unificado, para que ela possa integrar todos os seus sistemas, é por isso que tem aplicativo do Playstation para celular, o sistema operacional do Vita é compatível com o sistema do PS3, assim como o sistema do PS4, também é compatível com os outros sistemas, e aí é só uma questão de você colocar os aplicativos lá, e ser feliz, e continuar usando. A própria Sony, ela já lançou para Mobile, alguns jogos de Playstation 1 clássicos, e aí, ele está fazendo com que não venda jogo na PSN, fazendo o que PS4 não seria dividido? Não, lógico que não é. Então, é aquela coisa, o Rodrigo também falou do DLC, isso me lembrou de um outro ponto que a gente ia comentar, que é, a Nintendo precisa aprender a usar DLC, a gente sabe que DLC é uma parada que é ruim, precisa aprender a usar os poderes do mal, é, a gente sabe que DLC é uma parada que quando é mal utilizada, é ruim, que, que, tem empresas que estão usando, tipo a EA, sabe? Capcom. É, Capcom. A gente não está falando para eles lançarem um jogo pela metade, ou lançarem um PDF de 13 GB, e fingir que não tem DLC lá dentro. Né? Capcom. Enfim, o que a gente está querendo dizer é o seguinte, o Rodrigo falou do New Super Mario, aliás, New Luigi, New Luigi. Cara, o jogo saiu, completa, aprecio, beleza, depois saiu essa expansão, que é fase pra caralho, o Luigi, é uma expansão, não sei lá, 15, 20 dólares, e, cara, em vários lugares que eu falei, tem a melhor expansão, a melhor DLC expansão de 2013. Por quê? Porque adicionou muito conteúdo, e o valor é relativamente razoável, perto de outros DLCs de supermercado. Então, eu penso assim, aí nós no Wii U, e no 3DS, que tem capacidade pra patch, que tem capacidade pra DLC, e a gente já viu que também, sei lá, o DLC do New Super Mario Bros. 2, não achei tão legal, achei fraco, apesar de ter sido, sei lá, 2, 3 dólares, e os do Fire Embleman, também acho que são meio médicos. Mas, sei lá, imagina o Mario Kart 8, que tá pra sair, ou Smash. Imagina você, tem o Mario Kart 8 lá, que vai ter, sei lá, suas 4, 5 copas, e vai ter, mais as suas 4, 5 copas clássicas, também, e aí você vai lançar mais um DLC, ou uma expansão, que adiciona mais, sei lá, uma copa clássica, e uma copa nova, ou então, sei lá, 5 copas clássicas, mais carrinho, porque agora você pode trocar os carros, se não chegaram necessariamente no kart. É, mais personagem, mais um monte de coisa, caralho, e eu ia comprar, eu acho que todo mundo ia comprar, se fosse tão bem feito, quanto os outros, a outra vez que está. O Smash tá aí, eles podem ver ainda mais personagens, podem ver novas fases, podem ver todas as fases do melee, todas as fases do clássico, eu ia comprar tudo, cara. Foda-se. Ainda mais se fosse pra um valor razoável, que eu sei que a Nintendo, no caso da DLC, sabe cobrar valor razoável. Caralho! Aprenda a usar DLC, entendeu? A Nintendo, agora, talvez, você aprenda a usar patch, então aprenda a usar DLC também. Aproveita que o Mario Kart 8 vai sair, com o Smash, e agora é hora de botar DLC, que o DLC vai dar dinheiro. Entendeu? E expandir o conteúdo, não é lançar um jogo pela metade, nem capado, é lançar um jogo, um DLC pra expandir o conteúdo do jogo, que era como funcionava antigamente, né? Sim, sempre foi assim. Hoje em dia... Nem era chamado DLC, era chamado expansão, porque ele realmente expandiu o jogo. Ele praticamente, às vezes, dobrava, muitas vezes ele dobrava, ou triplicava o conteúdo do jogo. Muitas vezes, eu já vi casos em que as expansões eram maiores do que o jogo original. e que eram cobrados a um preço razoável, e tinha conteúdo pra caramba. Era conteúdo suficiente pra você jogar o jogo de novo, com novas... Às vezes adicionando uma nova história, às vezes adicionando um novo personagem, e dando uma outra visão pro próprio jogo em si. E aí sim, vale a pena, aí sim as pessoas compram. Eu sei que online também é complicado, porque o Mario Kart vai ter online, o Mario Kart é bom, mas cara, é só fazer o que nem, por exemplo, o Forza faz. Você tem um patch, um patch não, um DLC free, que vem com uma pista ou com um kart, de graça, e ele na realidade vem com todos os outros, pra poder, sei lá, quando você jogar online, você vê tudo. Cara, é simples, não é difícil, a Nintendo tem total capacidade de fazer isso, e com a capacidade de, sei lá, tornar o Mario Kart 8 o jogo o maior número de pistas ever, de kart, do Mario Kart, e o Smash também. E não precisa lançar outro, tão cedo. Entendeu? É só expandindo o jogo. O Mario Kart 7, de 3DS, tá lá, e até agora, nada, e nem acho que vai sair mais da DLC, nem nada, não saiu nada pra ele, que é uma pena, porque o jogo também tem potencial pra botar um monte de pistas lá à vontade. Só dá pra pegar o jogo inteiro no Mario Kart 7 e botar no Mario Kart 8, se eles quiserem, e eu vou comprar, cara, foda-se, entendeu? Não, preferem fazer isso. O sistema de crossplay também do Wii U, e do Wii U, e do 3DS, ainda é muito precário, a Nintendo, a Capcom mostrou que é possível fazer isso no Monster Hunter, e a Nintendo meio que caga pra isso, né, já vimos o Smash, que já inventava aquela desculpa de farrapada de que não vai ter crossplay, que é um absurdo, que já é a gente tido, realmente é possível. Ainda mais que os dois jogos que estão sendo desenvolvidos em conjunto, não tem nenhuma razão de justificar que o fato que eles não terem crossplay. Inclusive poderia ter o que eu falei, que um tem alguns personagens cruzados do outro também, e aí quem tiver os dois vai incentivar com o produtor, vai ganhar, vai trocar os personagens. Vai ter todos os personagens dentro dos dois personagens. Porra, não é difícil, sabe, não é difícil. É bem tranquilo, na verdade, não tem nada de dificuldade. Mas sei lá, acho que desde sempre a Nintendo me cagou pros acessórios que ela fazia. Como sei lá, o GameCube só um jogo que usava a banda larga dele, que era o Phantoms Online, que nem é um jogo de GameCube mesmo. e sei lá, em modo LAN só tinha o 1080, o Curve dos Air Rises e sei lá, mas os outros dois jogos que usavam LAN. Só. Então assim, quem comprou o acessório ou usou naquele jogo ou não usou. Então sei lá, acho que a Nintendo também poderia acordar um pouco mais pra vida nesse ponto e sei lá, abusar um pouco mais da LC e de cross-plataforma, né, não sei lá o nome. O sistema, talvez unificado online seria bom porque você compra, sei lá, o Monster Hunter. Eu acho um absurdo que eu ia comprar o Monster Hunter pra Wii, Wii U, era o mesmo preço. Era 60 dólares se eu comprasse pra 3Ds, 40 dólares. Então eu falei, pô, não tem um desconto, nada, se eu comprar os dois. A gente devia fazer um pack que você compra os dois, sei lá, por 70 dólares, sei lá quanto. Pronto, dividido. Não, não fizeram isso também. É outra forma de ganhar dinheiro fácil e eles nunca estão fazendo. É, uma outra coisa que a gente já falou mil vezes aqui também e que a gente pode falar de novo, que é radical, eu diria, que é uma solução pro Wii U, no caso, especificamente, vender mais, é, bom, a gente já viu que a Nintendo é capaz de capar seus joguinhos, é, a gente não, ninguém esperava isso quando saiu o 2DS, cara, imagina, você pega o 3DS, você tira a única coisa que era nova nele, sei lá, tira os gráficos, que era o 3D, que era o gimmick dele, e tira, e lança o comportamento sem o 3D, cara, fodeu, se a Nintendo fez isso, ela vai poder fazer uma outra coisa, a gente já falou outras vezes, que é lançar o Wii U sem o Gamepad, que eu acho que é uma solução radical, é, mas eu acho que é uma solução válida, eu acho que é mais fácil a Microsoft vender o Xbox One sem Kinect, do que o Wii U sem tablet, a Nintendo vender o Wii U sem tablet, cara, assim, a gente já viu várias vezes, que o Wii U, o Gamepad, é metade do preço do Wii, a gente já sabe disso, então assim, o Wii tá custando 300 dólares, 150 dólares é o Gamepad, inclusive se você quebrar, até hoje, não tem possibilidade, você não pode comprar outro separado, aliás, pode se você ligar pra Nintendo, pedir e tudo mais, você não pode ir na loja e comprar outro, até porque os jogos não tem espaço pra dois, então assim, e o tablet não tem processamento próprio, que eu também achei que foi uma furada dele, que isso era legal, ainda mais caro, imagina. É, claro, mas seria legal você poder levar o tablet por aí e jogar joguinhos simples com o smartphone, se você ver, eu acho que seria uma outra atrativa, apesar que eu acho que é um atrativo de jogar cagando, é uma coisa do Wii U, que ele revolucionou o mundo, dando a possibilidade de você jogar e cagar ao mesmo tempo. Ah, claro. Com jogos de console, que todos os outros copiaram, porque agora com o Vita e com o Smart Glass você pode fazer isso, mas cara, isso aí, nunca mais eu vou falar nada sobre o Smart Glass, só dizendo. porque o Smart Glass ficou meio de lado, o Vita nesse ponto acho que ele vai honrar, cara. Sim. Mas enfim, a Nintendo tem essa porra desse tablet e cara, foi mal, aqui eu vou jogar bomba e eu sou dono de Wii U, eu posso falar isso com propriedade, que a porra do tablet não serve para nada. Foi mal. Não é que não serve para nada, mas tirando a opção de você cagar jogando, todas as outras funcionalidades do tablet são gimmicks, são coisas desnecessárias, são espérfluos, entendeu? Ah, mas é usado no menu e no jogo. Beleza, eu acho que o único jogo que eu vi um uso decente foi o Zombie U, mas tudo que tinha do Zombie U você podia fazer na tela. Jogo não Nintendo, né? É. Não, mas a Nintendo também força a barra. É, tudo parece forçado. E também eu acho uma merda o fato de você ter que ficar desviando o seu olhar da tela para poder ficar olhando para a porra do tablet. O Luis mesmo estava jogando Assassin's Creed 4, que a gente tem para o Wii U aqui, e ele mesmo se fudeu. Mais uma vez, porque ele teve que ficar olhando para a tela do tablet para ver alguma coisa e na tela estava acontecendo outra coisa. E ele se morreu. É, tipo, estou andando a caminho de um ponto, o mapa está na Gamepad, eu tenho que ficar olhando o mapa para cima onde eu estou indo, aí eu estou olhando para a frente e eu estou andando em direção ao aparelho, colando no aparelho. Ela fala, ótimo. E distrai, sabe? E os outros jogos tem isso na tela, você não precisa. E se você for jogar no modo cagão lá, do Wii U, vai ficar tudo em uma tela só. Sim. Então não precisa da merda do Gamepad. O Ninja Gaiden é outro também que, sei lá, o menu aparece no tablet, você pode clicar, mas tem na tela também, então você pode selecionar um traço lá. O Super Mario 3 de uso, o uso do tablet também é fraco, mas todos os jogos o uso do tablet é fraco ou desnecessário ou superfluo, não precisava. Talvez só no multiplayer, olha lá. Então, caralho, você tem um videogame que já é mais barato, é 300 dólares, e você pode tirar o tablet, que é desnecessário. E vai ficar por 150 dólares, sei lá, se você botar mais o controle lá pro, talvez fique um pouco mais, sei lá, fica por 180 dólares o preço do 3DS, cara, tu acha que não vai vender essa porra? Vai dar que nem água, vai dar que nem um pouco quente essa merda. E o tablet pode ser vendido separadamente pra aqueles que quiserem e tenham experiência com o tablet. A Nintendo pode forçar as empresas, assim como a Sony faz com o Victor, pra que os jogos que você serve pro Wii U usem, tenha a função cagão lá do Wii U, pra você poder jogar direto na tela, pra quem quiser pagar 150 dólares no tablet e... não pega, não pega, cara, é simples assim, entendeu? E vai vender pra caralho, isso é fato, cara, a gente já falou isso várias vezes, vai vender. É radical? É, mas é uma parada válida. Wii branco, Wii U branco sumiu, já não é mais vendido. Por que que eles não pegam o Wii U branco e, sei lá, lançam ele seu tablet? Então tá lá, o Wii U branco, não vem com o tablet, ele vem com o controle pro branco e você pode jogar à vontade e o Wii U, o Wii são preto, vem com o tablet. E ele vem com o Nintendo Land e o outro não vem com o Nintendo Land. cara, eu garanto que vai vender pra caralho, ainda mais agora que ele já tá finalmente com jogos bem mais decentes, sei lá, tem pelo menos mais de 15 jogos bons no Wii, entendeu? Então, eu acho que é mais fácil ele ter desistido do Wii e fazer outro console do que fazer isso. É, isso é uma outra opção radical, inclusive o Michael Petter, que a gente tanto cita aqui, o analista do mercado de games, da Wedbrush, que ele faz muitos vídeos pra game trailers também, ele falou uma parada meio complicada, ele falou que uma das soluções na opinião dele é a Nintendo lançar um jogo novo, só que enquanto isso, ela lança jogos pra PS4 e Xbox. Eu achei idiota. eu achei idiota. Agora, lançava um jogo novo, cara, é bizarro, é, mas eu acho válido. Por quê? A gente já teve Virtual Boy, Virtual Boy ficou tipo 2, 3 anos no mercado. Tudo bem, ele vendeu só 600 mil unidades, foi pouco. Mas aqui na época, os vendos eram diferentes. Claro. Mas enfim, mesmo que ele tivesse vindo 2 milhões, a Nintendo falou, cara, não dá, jogou uma merda, vamos jogar fora, é isso aí. Mesmo que o Wii U parasse a vender agora, eu ia ficar só um pouco triste porque eu gastei maior grana nele, mas eu ia ficar mais feliz por verem estando, indo pra frente, se dando bem, do que tão triste. Ela pode até desenvolvendo um jogo de novo, de preferência, um que seja equivalente, ou até melhor, porque ela já vai ter um ou dois anos de vantagem em relação às empresas, e ela pode ter um jogo mais poderoso ainda e mais barato, pra poder atrair de novo, de novo, para poder fazer jogos foda. E o Wii U pode ser uma opção barata, que nem o Playstation 2 ficou sendo durante muito tempo, e a gente pode continuar lançando uma coisa pro Wii U, ou então se a gente continuar o Wii U e acabou, e assumir o erro, que eu acho válido também. É arriscado, mas eu acho válido. O problema é que eu acho que nos olhos da Nintendo isso é arriscado demais, ainda mais por causa dos números. É extremamente arriscado. É ainda mais por causa dos números, porque eles vão ver que o Wii U vendeu 5 milhões de unidades e vão pensar, ah, ainda dá, porque tem 5 milhões de pessoas que compraram esse console. Então, tem uma base estabelecida, deve dar pra ganhar dinheiro com isso. É, só que depois de ver a Wii U vendando 20 mil unidades do Monster Hunter, é porque a gente não tem tanto acesso às vendas dos jogos, quanto a gente tem as vendas do console. O console a gente sabe que você tem uns 5,5 milhões de unidades. 5,0, 5 milhões de unidades. É, então. Cara, o jogo mais vendido do Wii U foi o Super Mario 3, acho que é o Super Mario 3, não, o Super Mario 3, o Wii U. É, o Super Mario 3. O Super Mario 3, acho que ainda não passou não. Mas ele não chegou nem um milhão de unidades. Ele chegou tipo a 100. Então, cara, se é um quinto do potencial, não vale a pena. E é o que eu falo, por isso que as empresas estão abandonando, cara. Cara, o exemplo, o Danton, que é um amigo nosso, ele tem o Wii U. Só que ele não tem PS3 Xbox, só tem o Wii U. Então ele compra, por exemplo. E ele gosta de Call of Duty. É, então ele comprou o Black Ops e o Ghosts para o Wii U. Sim, existem pessoas que compram Black Ops e Ghosts para o Wii U. E ele estava reclamando comigo que o modo online é patético. Não que o modo online seja ruim, ele funcione bem. Mas ele falou que tipo, o Call of Duty Black Ops tem 70 pessoas online e o Ghosts é menos, tipo 25 pessoas, 30 pessoas online. Cara, isso é um absurdo. Absurdo. O jogo lançamento, sei lá, duas semanas depois do lançamento, só tem 30 pessoas jogando online. Um jogo do tamanho que é Call of Duty. Quando você vai ver no Xbox, 2, 3 milhões. Até o Modern Warfare 2 deve ter 2, 3 milhões. É, foi verdade. Até Resident Evil 2 Break tem mais gente jogando. Até o Fantasy Online tem mais gente jogando. Não, mas... Ah, na verdade tem sim. Tem. Porque o pirata do Fantasy Online deve ter uns 300 pessoas ou 400 pessoas. Enfim, cara, tem alguma coisa errada aí, né? Tem alguma coisa muito errada. Não é possível. Não é possível ter alguma coisa errada. Claro, a gente sabe que não é todo mundo que compra e vai jogar online, mas, puta que pariu, né? Sabe? Ele mesmo ficou reclamando que tem alguns modos de jogo que ele não consegue jogar porque não tem ninguém. Porque não tem gente. Porque precisa de 4 pessoas e não tem 4 pessoas pra ele jogar, sei lá, online. Pois é. Caralho, sabe? Então, que incentivo que as empresas vão ter em vender no Wii U? Se vende e ninguém compra. Nenhum. Não vai ter incentivo. Entendeu? Então, é claro, eu acho que a opção de você lançar um console novo é arriscado. Mas a opção vale. É extremamente arriscado. Mas eu ainda acho que eles, pelo menos, podiam tentar lançar o Wii U sem o Gamepad, que eu acho que é uma opção válida também. Sim. E eu acho que vai dar um boost legal nas vendas. Porque as pessoas gostam de coisas baratas. O Wii U vai ficar mais barato que o PlayStation 3 e o Xbox. Sendo que ele é melhor. Só lembrando que o 3DS, quando foi lançado, ele não estava vendendo e ele nem tem que se botar. É. vamos abaixar o PlayStation 4. Aí abaixou o PlayStation 4, lançou meio dos jogos legais. E agora o 3DS espanca o Vitor com o cara verde. Fazendo. Não, inclusive, a gente até também acha que o 3DS está na hora de ele dar uma freada no desenvolvimento do 3DS dentro de jogos. Dá para ir para o Nintendo. Para começar a dar mais foco no Wii U. Eu acho que já estão fazendo isso. O 3DS já está com muito jogo bom. E, sei lá, está com jogo bom demais até. Então, cara, está na hora de dar uma parada, assim, calma. vamos focar no Wii U porque é aquela porra que está crescendo o jogo. Entendeu? E, é claro, o Wii U também depende muito mais tempo para desenvolver jogos mais complexos e tal. Mas, cara, me diz aí, se vocês mesmo, se tivesse um Wii U por 170 dólares por 300 reais 500 reais de preço... Certamente. O preço do 3DS na 500 reais aqui no Brasil é, assim, no mercado 15? Imagina um Wii U por 500 reais. Cara, tu ia comprar essa porra, cara. Todo mundo ia comprar para jogar Mario, para jogar Pikmin. Tem vários jogos legais. Entendeu? Ainda mais que ele é mais barato e tem Assassin's Creed de outros jogos. Então, ele ainda ia ser uma plataforma boa para o Tanto Pares no final de vida, né? Mas, enfim... E, caralho, tem um monte de jogo. E aí? Mas, não fazia isso. E, por enquanto, não. Vai ficar por isso mesmo. E o Ata ainda falou que não vão haver mudanças drásticas nos próximos anos. É. É, no curto prazo ele falou que não iriam mudar mudanças drásticas. É normal que ele fale esse tipo de coisa porque ele precisa passar um pouco de confiança para os investidores apesar dessa confiança já estar no chão. É, mas... Ele também falou que não vai renunciar. Mas, assim, eu acredito que a Nintendo precisa tomar uma atitude logo. É... Eu tenho certeza que eles vão apresentar muita coisa durante a E3 e é possível que boa parte dessas mudanças já comecem a aparecer durante a E3. É... Porque eu tenho certeza que a Nintendo não vai ficar parada. Eu só tenho certeza. Mas, eu espero... Tem muitos jogos pra sair em Zelda. É, e eu espero que essas mudanças sejam suficientes pra salvar não o Wii U que eu digo, mas salvar a empresa. Porque é extremamente importante que a Nintendo permaneça. Porque, é... Eu acho que o mercado tá tomando um rumo perigoso. Quase com um monopólio. Então, eu acho que a Nintendo precisa realmente se recuperar e começar a ter uma relevância maior dentro desse mercado. Porque ela, sim, cria um diferencial. A perda da Sega pra mim foi uma perda quase irreparável. O mercado se tornou completamente diferente desde então. Mas, a vinda da Sony e da Microsoft deram um up nesse sentido. Mas, eu acho que a perda da Nintendo é essa, sim, vai ser uma coisa bastante significativa pro mercado de games em geral. De forma negativa. Vale lembrar. De forma negativa. É só a Nintendo não deixar a petaca cair que tá tudo bem. Entendeu? No caso de lançou um console novo, eu acho que uma coisa que deu certo no Wii foi pela produto casual. Pela a internet que criou produto casual. Mas, enfim... Por que que eles vão lançar um Wii 2 ou alguma coisa ou Super Nintendo 2 como a gente falou com um emote novo, com uma câmera talvez tipo Kinect e que tenha um controle de movimento muito melhorado do que o Move e o próprio Kinect, tu acha que não vai vender? Aí se tiver o Wii Sports 2 ainda. Se tiver na caixa. O Wii Sports 2. Você acha que essa porra não vai vender pra caralho? Vai. Vai vender pra caralho. Vai vender pra caralho. Vai vender pra caralho. Se eles fizerem esse console com um hardware poderoso, competitivo, com Playstation 4, aí sim eles vão conseguir estar apelando tanto pra hardcore quanto pra casual. Desde que haja um preço razoável. E botando o console pra lançar tipo no final de 2015, que é uma data razoável, até lá o custo desse hardware já caiu. Vai ser tão grande. Então o jogo já vai ficar mais barato. Entendeu? E vai ficar mais interessante. E sem falar que vem a assistir machines a partir desse ano aí. É. A assistir machines ainda acho que é um... Eu acho que a assistir machines não vai ter o potencial... Não vão ter o potencial e vão abocanhar uma fatia do mercado tão grande quanto o Playstation 4 e Xbox tão rápido. Só por causa do custo. Por causa do custo. Mas eu acho que com o tempo o público vai começar a conhecer assistir machines. Eles vão começar a ver que aquilo ali é uma coisa legal e vão começar sim a investir na assistir machines. Vai demorar. Mas eu acho que a assistir machines vão ter uma participação significativa no mercado de consórcio no mundo todo. E cara, a base da Steam são o quê? 70 milhões. 75 milhões. 75 milhões. Gente pra caralho. Isso só tá aumentando ainda mais com as promoções loucas que eles estão fazendo. Pois é. Então tipo, é gente pra caralho também. Então a Steam Machine não tem potencial. Mas cara, assim, a gente aqui que não é nada já tem várias ideias boas até eu diria pra fazer com que a Nintendo se recupere e que não tem mais prejuízo e que o Wii U principalmente porque é o Wii U que tá dando praia de produzir, né? Que o Wii U venda. E cara, são opções simples. Entendeu? Algumas são mais radicais que outras, mas... A curtíssimo prazo, eu acho que a melhor decisão que eles poderão tomar é tirar o Gamepad. A curtíssimo prazo. Anunciar um bundle sem Gamepad que venha, sei lá, com o Super Mario 3D World e o controle Pro e acabou. Entendeu? Com 150 dólares, 170 dólares. Até 200 dólares consegue vender. Nem vai comprar pra caralho porque vai estar barato. Entendeu? Mas claro, tem que vir com 32 gigas internas pelo menos. Porque aqueles 8 gigas internas são uma vergonha também. São. Isso é pra nada. Mas cara, porra, sabe? Faz alguma coisa, cara. Ah é, e tem outra coisa que eu lembrei agora. Trava de região. O Wii U ainda é o único console da nova geração que tem entrada de região. E o 3DS também, né? Mas enfim. Cara, já chega, já passou da hora de... A Nintendo é a única empresa que ainda acredita em trava de região. Globalização, Nintendo. Pois é, eu não sei o que eles ganham com isso. Nada, eles só perdem, na verdade. Porque tem vários jogos que estão presos no Japão que, sei lá, eu viajo, posso comprar outro lugar e não posso usar por quê? O jogo é meu, comprei, porque eu não posso usar. Porque eu vou prejudicar o mercado de alguma forma? Não. Não tem nada a ver isso. E, inclusive, também o GamePad. Você também não pode trocar o GamePad. Então, aquela coisa, o GamePad, ele fica ligado no Wii U. Ele é do Wii U. Apenas aquele Wii U. Isso. Então, assim, não é que nem o controle de prejuízo que eu posso ir pra casa do Luiz e simcar. Então, se o Luiz quebrar o tablet dele, lá, o GamePad, ele vai ter que pedir outro para a Nintendo e ele até tem que levar o videogame, a Nintendo vai ter que fazer. Fazer não, vai ter que conferir o GamePad pra ele. Porque ele não pode pegar o meu GamePad e enfiar no Wii U ou simcar. Não serve. Não adianta. Você não tem como se encarrumar o outro GamePad. Pois é. Sei lá que aqui no Brasil é um pouco mais complicado porque o Wii U é fabricado aqui, ele é só distribuído. Então, leve levar um pouco mais de tempo do que é, por exemplo, nos Estados Unidos, onde é bem mais fácil. No Japão, ele só, sei lá, vira a skin e fala Nintendo, quebrei meu GamePad. Aí ele entendeu, ai, 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 ok. Toma o GamePad pra você. É, toma não, você paga essas contrasadas. Você paga essas contrasadas. Isso, eu nem quero saber quanto custo GamePad aqui no Brasil. deve ser R$600 no mínimo. Pois é. Que é uma merda. Então, tipo, sabe? Não, considerando que o console é R$1.800, se for metade do preço mesmo, deve ser R$900. que eu acho que o Wii U dá porrada nos outros consoles dessa geração. Ele lançou o HD. Ele tem suporte para HD externo. O único console que tem suporte para HD externo. Pois é. Pois é. Isso é uma parada interessante, tá? Eu entendo. Mas, acho que é muito pouco pra tornar o console competitivo. Não tem jeito. Não. Não tem jeito. Cara, não adianta. O que o mercado quer é preço e jogos. Se ela ainda está vendo jogos e realmente vai demorar um pouco, entendeu? Ano que vem é que vai ter mais jogos. Eu acho que esse ano é que vai ter. É, ano que vem é o final desse ano. Esse ano mesmo, acho que ainda vai ter muito jogo legal. A Nintendo Deck anuncia muito jogo legal por aí. Eu acho que até o Natal saiu um Zelda. Pois é. Acho que dá. Não sei se sai até esse ano sair um Zelda. Será? Cara, acho difícil. Acho que é porque Zelda é uma coisa muito grande, cara. Não sei. É muito, muita coisa. É, mas se for, sei lá. É um jogo muito pesado. Esse ano vai sair Smash, vai sair Mario Kart e a gente vai ter que ficar feliz com isso. Sim. E vai ter que ficar feliz com... É o que vai ser anunciado também durante a 3 também. Exatamente. Tudo depende dos anúncios do que a Nintendo reserva para o futuro, entendeu? Pro Iwata não estar querendo mudar nada é porque das duas uma. Ou ele é um completo idiota ou é porque ele sabe de alguma coisa que a gente não sabe. É, tem uma carta na manga. Ou que ele é um completo idiota. É. Ele pode confiar demais como eu tenho certeza que ele deve ter confiado demais no Super Mario 3D World. Ele deve ter achado que essa porra ia mudar o mundo e não mudou. Ah, é. Inclusive, você me lembrou que a gente nem postou isso porque, sei lá, achei meio esquisito. Não acho válido o dado, mas o Kinect tinha alguns sites comemorando, que o Kinect vendeu mais do Super Mario 3D World no mundo. Porque, sinceramente, não faz sentido. No Super Mario 3D World é um jogo muito mais completo, muito mais divertido e muito mais bem feito. Pois é. Mas aí lembra daquele problema que o Rodrigo mesmo falou. Parece que os dois de U.S. por algum motivo não estão comprando jogos e o PlayJog precisa, como tem poucos jogos agora, o PlayJog 4, mas a gente está comprando o Kinect. E a única opção infantil também do Kinect. Mais infantil. É, mais infantil. É, tipo, uma que não apele para violência. Tem outra coisa. Esse é um fenômeno que acontece com os jogos de Mario. Eles não explodem que nem Call of Duty. Eles estão crescendo e crescendo e crescendo e crescendo e chegam a números bons no final das contas. Mas não é uma coisa que acontece em uma semana. E com o Super Mario 3D World não foi diferente. Segundo aqui, a gente não sabe quantos caralhos de jogos foram comprados digitalmente. E se é que tem gente que compra muito digitalmente, ainda mais que essa merda do U.U. Não, no U com certeza. No U com certeza. Aqui com certeza, porque aqui vale muito mais a pena você comprar digitalmente. Não, mas no U com certeza as vezes digitais são altas, porque várias pessoas conhecem que tem U.U. As pessoas, três pessoas conhecem. Elas compram muitos jogos digitais, até porque o físico aqui no Brasil é caro. Entendeu? É bem caro. E uma opção exatamente você ter o digital, você bota no seu GD externo. Tudo bem que você pode baixar de novo quando você quiser, mas enfim. Então você pode você pode comprar digital, pagar muito menos pelo jogo na hora do que... Enfim, foi mais ou menos o que a gente falou no podcast. Sim. No podcast passado. Mas eu acho sim que está tendo muita venda digital no U. E talvez a Nintendo não esteja liberando esses números, não sei. Que é uma idiotice também. Mas até onde eu sei as vendas digitais de todos os sistemas, Xbox, o podcast e tudo mais, não são divulgadas. Então as vendas que a gente vê são as vendas físicas. Dificilmente eles somam as vendas por algum motivo. Eu não sei. Entendeu? Talvez me interesse o mercado. Não tem motivo para eles não divulgarem essas informações. Eu pelo menos não consigo compreender. É uma empresa você chegar e dizer olha, nós conseguimos vender quantas milhares de copias digitais. E o U.S. digital vale a pena? É, então é uma coisa. O GTA, quando ele vendeu os melhores lá dele, aquilo lá é tudo físico. Não tem o dado digital. Também pode ser, isso também pode vir de pressão de distribuidor de jogos também. É. De atacadista. Então assim, eu não duvido que talvez, mas também o Kinect deve ter vendido um Nude digital. Provavelmente. Isso também é. Mas, cara, não importa. Sei lá, por algum motivo os donos de U.S. não estão comprando jogos. Por algum motivo que a gente ainda não sabe. e, sei lá, o U.S. não está vendendo e a Nintendo está se fudendo. Essa situação tem que ser revertida de alguma forma urgente. Entendeu? Antes que o Iota rode, antes que o Iota se mate, antes que a Nintendo se afunde de alguma forma. Pois é. E é o que eu falei. Nós não somos nada que é especial, a gente já tem várias soluções. Algumas mais simples, outras mais complexas. Mas, cara, não é possível que eles não pensem nada disso que a gente falou. Não é possível. Dá. Mas se o Iota saísse, quem entraria no Brasil? Não sei. Boa pergunta. Pois é. Alguém da Yakuza? Não sei. Não sei porque a Nintendo era uma empresa familiar até o Iota entrar. O Iota foi o primeiro não-Yamauchi. Não, o Iamauchi falaram. Eu falei, eu falei que um forasteiro não podia entrar. O Iota foi o primeiro não-Yamauchi a ser presidente da Nintendo. Até então... Não é possível ter filho, não? Não sei, cara. Não sei. Mas, de uma forma, ele não deve ser digno, cara. Caralho. Caralho e o Iota porque ele realmente não-Yamauchi não-Yamauchi. Eu não sei, cara. Assim, é... Bom, eu sei de uma coisa. Com certeza não vai ser um ocidental. É, pois é. Não sei. É porque, assim... Eu tava falando do Red. Eu acho que o Red teria bastante competência pra... pra... pra dar um rumo novo pro Nintendo. Só que eu, como o Luiz bem falou, eu duvido, duvido que a Nintendo vai colocar um ocidental como presidente da Nintendo Global. Não vai. Eu também acho improvável. acho muito improvável. Mas, assim, é possível que não tenham jovens, que não tenham o Otamauuchi, que não tenham alguém no Japão que não seja competente ou suficiente pra botar Nintendo no Nintendo. Que não seja Iacusa o suficiente pra colocar a sua produção. Porque, cara, o Miyamoto era um jovem inteligente e, sei lá, inexperiente, mas foi revolucionário nas ideias dele quando ele entrou no Nintendo. O Yokoi também. Várias pessoas, cara. Então, assim, é possível que não tenha os jovens... O Miyamoto morreu eu acho que, assim, a Nintendo precisa de uma revolução forte. Porque essa geração do Miyamoto, essa geração que tornou a Nintendo o que é hoje, tá acabando. Essas pessoas estão saindo. O próprio Yokoi faleceu, né? E o Miyamoto já falou algumas vezes que ele tá cansado, que ele já tá em vez de se aposentar, ele já falou que não vai mais participar de projetos grandes dentro da Nintendo. então... O som se aposenta do que a Nintendo tá no Rio de Janeiro. É, exatamente. Então você olha pra ele e acha, ah, né, ele é novinho ainda. Não, cara, ele tem quase 70 anos. É, quase 70 anos porque ele é japonês. Pois é. Porque ele é japonês só perde pra negro, cara. Ele é assim. É impressionante. Então, a Nintendo precisa de uma revolução não só externa, como é o caso de adotar políticas diferentes, o interno também. Ela precisa de novos talentos dentro dela pra trazer essas coisas de volta. O diretor do Zelda esqueceu no meu. O Ionuma? O Ionuma. Ele já é mais jovem e tá levando a frente ao Zé Lama. A gente acha, porque ele é tudo grisalho. É, mas ele é mais jovem que o... Sim, o Ionuma. O Wata é jovem. O Wata é jovem. Só que ele é burro. O Wata é jovem, mas ele é conservador, extremamente conservador. É, caralho. Eu, assim, acho legal... Mas ele deve ter o quê? Uns 50 anos. Acho legal a Nintendo Direct e tal, mas eu não tenho paciência pra aquele excesso de fome ali. O Reggio tá lá sentado na cadeira dele comendo um pão de queijo lá, falando... Qual é, galera? Não sei o quê. Isso aí, mano. E o Wata fica lá com o terno... Isso, não sei o quê. Trancado na salinha branca dele. Caralho, cara. Relaxa, cara. Relaxa. Entendeu? Eu não sei, cara. Eu não sei. Eu acho que existe algum talento novo ou algum CEO. A Nintendo pode contratar algum CEO de outros lugares. Tipo, como o maluco lá do Prazinga, né? O cara da... O babá. O Dom Métrico? É, o Dom Métrico. Então, assim, eles podem pegar CEOs de outros lugares. CEOs japoneses, CEOs rindos. Cara, alguém tem que fazer uma coisa nessa porra. Já passou da hora de deixar a merda do pastel lá no forno, lá, e mais essa porra. Tá na hora de caralho, de dar um jeito dessa porra, cara. E não é difícil. É só mudar algumas políticas, mudar algumas coisas, e, cara, a Nintendo volta a ser tão foda com o Nara antes. Entendeu? Pois é. Não é difícil, cara. Só que, assim, se eu não consigo ver a Capcom, a Konami e todos os japoneses se dando melhor, eu não tô vendo muito foda. Só o pessoal da Platinum. Porque eles são espertos e jovens. Pois é. Ah, mas o pessoal da Platinum não tá falando nada especial, não, cara. Só falando jogo. Eles fazem jogos. Os jogos são legais. É isso aí. Os jogos são legais, não. Até então, os jogos deles são sempre fodas. É. Sempre fodas. Não, beleza, mas a Platinum... Pô, melhor que a Konami, né? Sim, melhor que a Konami, cara. Porra, perdeu o Silent Hill, porra. Eu não sei qual problema na Konami. Sério. Sério. A Konami... Cara, eu não sei qual problema das empresas japonesas agora, nesse século. A Bandai não, que foi bem organizadinha. Ah, ha, ha. É, mais ou menos. E eles também são outros filhos da puta do BLC. Não, tudo bem. É organizada. Eu não sei. Eu não sei o que aconteceu com o Japão. Não sei. que eles viraram monstros, assim, sei lá. A Capcom está fazendo merda, a Konami está fazendo merda. A Bandai fez muita merda e agora está fazendo merda de novo. Cara, eu não sei o que está acontecendo. Então a Nintendo também está cometendo erros. Acho que a outra que não está fazendo muita merda é a Sony, mas é porque a própria Sony já tirou, desenvolvendo o PS4, não é mais feito no Japão. A Sony já viu que o Japão não vai dar futuro para o PS4 e o foco da Sony é o mercado acidental. Que é o que está dando dinheiro. Então, caralho. Entendo, acorda para a vida e, porra, a gente não tem que ficar fazendo como é que é? Project Downfall, não foi esse, mano? Para ficar trazendo o jogo de Wii do Japão para cá. Ah, sim. Foi o Last Battle, Last Story, Last Story, Shadow Blade, Chronicles e tinha mais um botão da verdade online. Porra, os três jogos tiveram que se trazer de competição, caralho, porque senão eu não ia trazer para o Wii. Porra, não é? Fode, isso é o jogo que eu não entendo, cara. Pois é. Isso é o jogo que é foda. Isso é o jogo que é foda. Caralho, sabe? E se a porra do Wii tivesse um sistema digital também, não precisava ter desculpa de não vender físico. Pois é. Cara, é o que eu falo, não dá para entender certas coisas. Então, eu falei, só recapitulando, a gente falou aqui de melhorias de sistema, né? Principalmente online. Sistema operacional e online. Online. Dar mais atenção para o Virtual Console. Investir mais em DLC e expansões verdadeiras, né? Não as palhaçadas que o Capcom faz, por exemplo. Pensar um pouco mais no Wii U, temos de talvez tirar o gamepad dele para vender ele mais barato, ter um corte de preço já que o pad é a parada cara. E, no mais, tipo, insano de todos, abandonar tudo e lançar muito console. Só que é uma coisa, se eles já lançaram 2DS, eu acho que é possível lançar o Wii U sem gamepad. Eu acho que seria a melhor opção a curto prazo que poderia fazer os consoles. A resposta mais rápida talvez fosse essa. E, cara, continuar fazendo o jogo. Entendi. Os jogos é que move e, sei lá, a maioria dos jogos bons do Wii U são jogos da Nintendo. Pois é. Pikmin, Wonderfall 1, Super Mario. Mas é porque as third parties, cara, estão cagando. Elas fazem muitas vezes porque a Nintendo pressiona ou pede ou chega e fala pô, mas é isso, você não vai fazer nada e tal. É, é, é. Mas, cara, assim como foi pro Wii, não vale a pena fazer pro Wii U. E das políticas online, uma coisa que eu tinha de comentar é, agora que a Nintendo tá vendendo jogos digitais no 3DS e no Wii U e a maioria sai no lançamento mais. Mas, cara, por exemplo, demo. Até hoje os demos não saem, cara. Vai ver, tem 6 demos no Wii U e o demo ainda só pode ser jogado 10 vezes, 15 vezes. porque, sei lá, eles acham que isso vai atrapalhar a venda do jogo. Cara, isso é mentalidade tacanha, cara. É verdade. Isso é burrice. Eu acho que o mais incrível é o Bravely Default que vai ser lançado aqui no Ocidente que o demo é, tipo, gigantesco, foda, tem conteúdo que é exclusivo e dá coisas extras pro jogo completo. O demo tem limite de uso. Por quê? Por quê, cara? Por quê? É porque é um jogo exclusivo, é um conteúdo exclusivo que tem limite de uso. É que caralho, cara. Então, aquela coisa, eu vou deixar de comprar o jogo porque eu joguei o demo eternamente? Foda, cara, isso não existe. É, a gente não tá em 1992, não, cara, que nem eu fico comprando um monte de demos de PC e fodeixo de comprar os jogos originais. É, compra aquele CD com mil demos e só joga aqui. Cara, quantos jogos que eu comprei porque eu joguei o demo? Blur, Blur foi um deles. Eu olhei pro jogo e falei, cara, que é um imbecil, aí eu baixei o demo dele, caralho, foda, eu comprei. Pois é. Comprei o lançamento, o jogo, porque eu joguei o beta, que foi a era aberta. Então, caralho, Nintendo, por que não tem demo em todos os seus jogos e em todos os jogos que estão lá na porra da loja digital? Sabe, isso atrapalha as vendas. O Sonic mesmo, o Yoshi's World, demorou pra caralho pra sair o demo. Porra, qual é a dificuldade, cara? E também uma coisa, tem que melhorar várias coisas ainda. Vários sistemas ainda, antes de, sei lá, sei lá, ver com a console, eu vejo tanta coisa que eu fico com vontade de chorar, cara, sabe? E vendo essa porra desse Will atrás de mim aqui pegando poeira, à toa, sabe? Porque tem jogo bom pra Will, tem coisas boas, mas não rola. Se tivesse um, a gente nem falou com tantos detalhes, mas se tivesse um Nintendo Plus, com promoções, jogos gratuitos, tipo, jogo de... Nem precisa ser jogo de lançamento, pode ser jogo de virtual console. É, tem o Nintendo Club, mas o Nintendo Club só funciona na Europa, Estados Unidos e Japão, e é uma parada que não funciona tão bem assim. Independe de você comprar jogos, mas, cara, bota aí uma taxa de 50 dólares por ano, você ganha, sei lá, todo mês você ganha um jogo de virtual console e mais um jogo full do Will, e um jogo de 3DS, cara, faz uma parada unificada pros 3, se ela faz qualquer coisa, cara, nego vai comprar, eu vou comprar e eles vão ganhar um monte de dinheiro com isso, entendeu? Vão ganhar um monte de dinheiro. Fora promoções. Então, assim, pra mim, eu tenho desculpa, entendeu? Não tem motivo, não tem motivo. É uma questão de falta de visão mesmo, de falta de conhecimento, de estudo do mercado, de entender o mercado e criar soluções práticas, soluções criativas pra que você resolva aquele problema. O mercado está globalizado, está unificado e existe uma necessidade dela, então, de fazer isso, de trazer essa unificação pros seus consoles, pros seus portáteis, pros seus serviços, precisa ser unificado, precisa ser bom. Mais unificado do que já está, porque agora só a carteira virtual é unificada. Pois é. Não, unificada, é unificada inteira. É unificada, cara. É unificada. Ele usa os fundos que você tem na wallet 3DS e esses são os fundos que você tem na wallet 3DS. Mas eu digo, por exemplo, ainda tem friend code, eu até fico admirado que o Miiverse tem versão agora pra celular e porra, pra outras plataformas e é unificado. Então, assim, maneiro. Então, cara, é um começo, mas passou da hora do sistema... E precisa ser rápido. É, e passou da hora do sistema online da Nintendo e também deixou ser uma merda porque o celular da Nintendo perde feio pra PSN em termos de velocidade. Porque a PSN não é nada excelente. Já melhorou por causa do PS4, mas, cara, porra, ainda também é muito ruim. E o e-shop é muito ruim, mesmo. A loja é ruim, o carregamento é ruim, a maneira de você botar crédito é ruim, até hoje não aceita PayPal, coisa que até a Sony que demorou uma década não aceita PayPal. Então, cara, em virtual console não tem jeito. E pra mim, na minha opinião, é tudo culpa do Yato. E o A. A culpa dele foi mal porque ele é o CEO e não tá vendo essa merda. Não é possível. Ele fica fazendo o que o dia inteiro? coçando a porra do saco dele? Sabe? Não é possível. E não é possível que o Red, filho da puta, até ache que ele possa estar falando, mas é possível que ele não esteja vendo essa merda acontecer também. Cara, certamente eles estão vendo essa merda acontecer, agora, o porquê deles não se comentarem, eu não consigo compreender. É, eu não sei se tem alguma estratégia ou algum master plan que eles estão seguindo e que ninguém se tocou até agora, que eu acho extremamente difícil, porque eles piamente acreditam que vai dar certo no final das contas e que, ah, não, isso aqui é só passageiro, essa merda é passageira. se dá certo, eu acho que até vai dar, porque o Wii U vai continuar vendendo, vai começar a aparecer jogos novos e o preço dele vai continuar caindo e vai continuar vendendo. Então eles vão vender aquele, sei lá, até o final da vida do Wii U talvez eles vendam aqueles 10, 15 milhões, por aí eles vão estar bons e isso aí, entendeu? E todo mundo ficar feliz. Cara, eu acho que a Nintendo precisa de uma revolução, porque ela precisa deixar de ser piada. É, ela virou piada. Por mais triste que eu fique por falar isso, infelizmente dentro do mercado de jogamento é virou piada. Virou piada porque as pessoas não consideram sequer o Wii U um console concorrente. Ah, mas não é realmente que é outro mercado, que não sei o que. Tudo bem, mas não importa. A partir do momento que as pessoas não consideram o console como uma compra válida, não tem razão de ele existir. então as empresas nunca aconteceu tanto assim as empresas claramente chegarem e falarem não, nós não vamos fazer pro Wii U e o pior ninguém se importa. Ninguém se importa. As pessoas falam ah, o que é produzir pro Wii U? Ninguém chega e fica puto porque a empresa não vai produzir pro Wii U. Só falam ah, foda-se, tá certo mesmo. É, não, eu já vi casos de perguntar se vai produzir o jogo pro Wii U e o cara acha graça. Pois é, várias empresas acham graça. Acha graça. é muito triste isso porque a Nintendo já foi a maior produtora de videogame do mundo. Não, ela já era fenômeno. Com o Super Nintendo o Mega Drive teve dois anos de lançamento antes do Super Nintendo ele tinha um hardware inferior. A Nintendo lançou uma parada muito melhor depois. Cara, passou as vendas e se não me engano ficou quase a mesma coisa foi o Super Nintendo que ganhou por pouco. Mas foi uma briga feia na época dos 16 bits. Cara, porra, sabe? E já vi os erros que foram cometidos com 64 com outros consoles. Então, cara, acorda pra vida e é poeira. Limpa a poeira e vai pra frente, cara. Essa não funciona. Pois é. Entendeu? Precisa haver uma revolução muito séria dentro da Nintendo pra ela retomar o seu lugar de direito no mercado. Ela tá pensando em voltar pra pensar grande. Pois é. Ela tá pensando em voltar pra pensar grande. Voltar pra pensar grande, cara. Voltar pra pensar grande. Pois é. O Iwata é uma empresa competitiva. A Nintendo não é uma empresa competitiva. Por isso que eu acho que o problema é o Iwata. O Iwata pra mim sempre teve a mentalidade de feijão com arroz. Ele teve a mentalidade de, ah, a gente tá ganhando. Então tá bom. Entendeu? E por isso que ele deixou o Iwata. Não pode, cara. Tem que pensar pra frente. Você não pode pensar igual. Você tem que pensar pra frente. Mas pra mim é essa mentalidade que ele passa, que ele tem. E a Nintendo tem tido essa postura nos últimos anos. O Iwata viu a porra das suas pares inteiras. As poucas que já estaram indo embora e ninguém fez nada. Eles deixaram por si mesmo. Viram o Iwata deles ser ridicularizado. Isso é uma merda. Dá vários problemas. Ele ficou por isso mesmo. A pirataria do Iwata do Iwata Cara, eu nunca vi tamanho de escaso na minha vida. O Iwata saiu uma aviação, sei lá, 3.0, um pouco, que ficou desbloqueado. Aí saiu, tipo, até 3.4. Acabou, acabou. Nunca mais saiu uma porra de um system update naquele console e a pirataria comendo solta. Caralho. Assim, não tem como, cara. Não tem como uma empresa ser levada a série pelas suas pares assim. Não tem como. O Iwata pelo menos ainda não foi desbloqueado. Mas toda hora aparece alguma coisa e daqui a pouco ele vai ser pirateado. Talvez ele até venda mais. Mas, cara... Eu acho que isso é um problema da Nintendo de ver esse tipo, de avaliar esse tipo de coisa. Ou de, sei lá, de achar que isso não é grande coisa. Eu acho que a Nintendo meio que acostumou a viver sem as third pares. Desde o 64 tem sido assim. Então, eles acham, ah, a gente não precisa das third pares pra vender. Só que o mercado mudou. Hoje em dia, as third pares são, sim, essenciais pra que o console sobreviva. Não, elas são mais picas até do que as... Do que as próprias first pares. É, eu acho que eu digo que existem ainda algumas poucas first pares que você vê, ah, porra, realmente. Cara, mas mesmo a maioria das first pares fodas não são o próprio estúdio. São empresas contratadas ou compradas ou acordadas. Tipo, Evolution Studios. A própria Notidog. A Notidog. Cara, a Notidog... Eu vou até comentar isso. Notidog, um dos primeiros jogos que ela fez foi o Way of the Water com a Jaguar. Que é os piores jogos que você já fez. Notidog, cara. Eu adoro. A Retro Studios fez vários outros jogos também antes de fazer pra Nintendo. A própria Rare antes de ter um relacionamento com a Nintendo. Então o negócio é começar a arrebanhar outros estúdios. A Nintendo, sei lá, você tem Retro Studios, agora a Platinum, mas a Platinum mais ou menos... A Nintendo perdeu a Rare. Ela tinha uma cor de quase exclusividade pra Level 5. a Retro Studios ainda tá meio que no coisa, mas no momento que ela quiser ela pode chegar e pular fora. A LucasArts, cara. A LucasArts morreu, mas a LucasArts era tudo... Todos os jogos que estavam lá na época que eu saí com 64. Eu pensei. Pois é. Todos. Pois é. Sabe, ela perdeu... O trabalho da Level 5. Sim, sim. Level 5. Mas o que eu tô dizendo é que ela perdeu muitas estúdios de bares e isso é muito importante e eles parecem... É extremamente importante. Como eu tava falando, a Nintendo meio que acostumou a viver sem as third parties. Mas o mercado mudou. O 64 sobreviveu assim? Sobreviveu. O Gamecube sobreviveu assim? Também. O Wii sobreviveu assim? Nem tanto. É, ele vendeu muito bem. Entendeu? Os third parties. Ele vendeu muito. É. Quem salvou o Wii foram os jogos exclusivos da Nintendo. Realmente. Mas eles ainda venderam muito pouco perto da base instalada do Wii. E isso vai acontecer também com o Wii U. Então precisa ver o movimento da Nintendo e trazer os third parties de volta. Sem os third parties a Nintendo não vai conseguir. E com o Wii U a Nintendo também não vai conseguir trazer third parties. Ela vai precisar fazer um novo console se quiser que os third parties voltem. Eu não sei também se ela acha se ela acredita também que os third parties virão com os números futuros do Wii U. Sabe? Ela... Ah, isso aconteceu com o Wii. Mas não vai acontecer com o Wii U. Não vai acontecer com o Wii U. Aconteceu com o Wii U. Não vai acontecer com o Wii U. Porque eles apanharam no Wii e não vão descartar. E cara, o Wii vendeu 100 milhões. Foi isso que atraiu o third parties. Pois é. O Wii U vai vender no máximo 15. Eu estimo que até o final da vida eles eles vão vender 20 sem eles mudarem nada no atual estado. Se eles vender 20 milhões muito. E eu acho que nem isso vai chegar. Acho que vai chegar tipo 12 talvez 15 se ele durasse sei lá 5, 6 anos por aí. Cara isso não é nada. Não vai atrair o third parties. Entendeu? E eu falei investe em indie investe em outras coisas. Tem outras formas de você investe em virtual console. Tem várias formas de você conseguir atrair o público. Entendeu? De outras maneiras. É assim é simples. É porque o Wii U. Ata e o pessoal envolvido lá na Nintendo é muito conservador e não consegue ver isso. Eles não estão vivendo fora do Japão. Eles não estão aqui no Brasil no ocidente na Europa pra ver a merda acontecendo. Ou quem está não está passando o recado ou está passando o recado e eles não estão acreditando ou estão agirando e falam tá tudo bem tá tudo tranquilo entendeu? Vai dar tudo certo no final. Que a merda está acontecendo eles sabem. A Nintendo Japão sabe tanto que o Iwata já as pessoas já estão perguntando se ele vai renunciar as pessoas já estão perguntando o que vai acontecer daqui pra frente o que vai ser da Nintendo então é aquilo que eu falei o sinal vermelho está aceso agora o que eles vão fazer é que vai realmente manter o quadro como está ou vai mudar totalmente a história. Enfim pessoal a gente já estourou muito mais do que o horário falando pra caralho a cara passou de uma hora empurrada uma hora e meia a gente falou pra caralho e olha que a gente nem falou tanto assim na minha opinião acho que ainda podia ficar mais uma hora aqui falando só sobre os erros que a Nintendo tem cometido ultimamente e o que ela pode fazer pra resolver porque cara quem falar que a Nintendo está perdida não sabe o que está acontecendo a Nintendo não está perdida tem muitas opções aí tem muita coisa que a Nintendo pode fazer ainda pra sair do buraco pra sair do previso e não é difícil entendeu claro que os jogos estão vindo claro que eles estão fazendo novas coisas aí mas essas algumas dessas coisas que a gente falou com certeza podem virar a mesa e fazer que a Nintendo volte ativa talvez não nessa geração ela exploda e volte a ser que nem a doer mas pelo menos ela consegue se manter até a próxima geração ou o próximo lançamento entendeu próximo console seja lá que ela for fazer e cara Nintendo não dói fazer nada pra outros consoles ou pra outros plataformas no caso não console a Sega mesmo na época que tinha um Mega Drive a Sega produziu jogos pra TurboGrafx e fazia jogos pra o Sharp X 68000 e outras plataformas concorrentes do Mega Drive e a Sega fazia jogos foda-se tem OutRun pra MSX e pra outros só não tinha pra console da Nintendo mas pros outros consoles tinha até porque o Japão gosta de ficar se ajudando né o Japão adora japonês então caralho cara se a Sega fez e o Mega Drive não faliu o que vocês não podem fazer não necessariamente fazer Mario pra PS3 eu acho que isso é um pouco desajoso mas lançar pra smartphone fazer algum tipo de outra coisa entendeu pensar um pouco fora da caixa pega os Pokémons de Game Boy faz tipo uma versão com todos os 150 Pokémons lança pra smartphone caralho e o nego ia baixar pra caralho ainda mais se tivesse como trocar entre smartphone com Bluetooth pois é ah é porra podia trocar com Bluetooth nem precisa ter uma versão definitiva então bota Pokémon Red e Blue pra smartphone é o Leaf Green né é acabou 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 o nego vai comprar nem precisa ser versão de Game Boy Advance pode botar versão de Game Boy Color eu particularmente prefiro sabe o nego vai comprar e o que custa pra eles nada que o jogo já tá pronto há 15 anos 20 anos eu não acho que eles tenham perdido que nem o Konami ele já tem o emulador e o emulador é fácil eles podem comprar o emulador de algum cara caralho eu tenho um maluco lá o maluco que fez esse emulador que é o mais vendido do preço ele pode chegar e falar assim ao invés de processar ele liga pra ele e fala assim ó cara a gente quer comprar o seu emulador entendeu a gente sei lá não quer mais processar você não vai fazer nada em troca a gente quer o seu emulador e sei lá quer que você trabalhe pra gente pra divisão de Mobile acabou cara o maluco vai lá com um sorriso no rosto todo mundo ganha que nem a cega fez com o Whitehead com um amigo dele com o Whitehead no Sonic CD exatamente o Sonic CD que lançou o Sonic 1 e o Sonic 2 que são sucesso estão vendendo pra caralho no meu smartphone vendendo muito e os jogos foram refeitos zero cara ficaram lindos maravilhosos e daí e aí e o que que ele precisa dar pra esse cara nada o cara precisa só algum salário manda cara dá um papo de Doritos pra ele um dia pra burra sabe porra e é isso aí cara o cara vai ficar feliz todo mundo está ganhando então assim não é difícil é só algum filho da puta deixar de ser japonês entendeu deixar de ser mente fechada e acordar pra porra da vida pois é é só o que está faltando é só o que está faltando é só isso que está faltando pra Nintendo sair do buraco pra Nintendo acordar pra ele bom enfim a gente quer saber novamente de vocês como sempre nos comentários o que que vocês acham não só das opiniões que a gente deu aqui das opções como também opiniões que vocês tenham aí se você tem alguma ideia que a gente não falou de como a Nintendo pode sair do buraco como a Nintendo pode salvar a Nintendo né o que ela pode fazer pra melhorar as vendas e o que vocês acham da situação toda vocês acham que é culpa do Yohat é culpa do Red que é culpa sei lá eles não teriam lançado F-Zero até agora puta que pariu caralho sabe nem precisa ser eles chamam a Sega pra fazer F-Zero caralho 2 entendeu o que que vocês acham que é um problema o que que vocês acham que a Nintendo pode fazer pra reverter essa situação aí pra ela sair do buraco enfim e claro o pessoal que não vai ouvir os comentários do podcast que foi sobre digital versus físico é muito obrigado novamente por ouvir né a gente sempre agradece aí vocês a audiência tá sempre aumentando sempre gente nova comentando aí e tudo mais e claro se puder não deixe de clicar no botão de gostei se você tiver vendo o YouTube compartilhar divulgar com os amigos se você tem amigos com o podcast divulgar no seu Facebook enfim fica aquela coisa boca a boca é que vai indo e sei lá algum dia quem sabe o The World Mode não vira alguma coisa e antes da gente ir pro parte de comentários a gente já quer deixar um aviso que é o seguinte a gente é burro e a gente esqueceu que tem Campos Party semana que vem então e que a gente vai pra Campos Party então a gente botou o Game Firm Awards e tudo mais pra última semana de janeiro sendo que a gente esqueceu que a última semana de janeiro a gente vai ter em São Paulo na Campos Party e aí pois é a gente ainda não sabe se vai ter podcast na terça-feira na terça-feira da semana que vem por causa da Campos Party a gente já vai estar no segundo dia da Campos Party vai estar meio zoneado lá tem muito barulho e faz muito calor assim não é muito diferente da nossa sala mas enfim mas a gente não sabe se vai rolar de gravar lá principalmente por causa do barulho a gente deve dar o microfone e ter o notebook lá então talvez a gente sente a bunda lá e conversa pode ser até que tem alguém lá alguns dos amigos nossos algum convidado se você que está ouvindo estiver na Campos Party pode procurar porque a gente vai falar com o nosso posto o MFM e tudo mais no campo lá qualquer sei lá quem sabe a gente bate o papo autografa alguma coisa se você quiser sei lá enfim e a gente pode até ver se vai rolar um podcast do que pode rolar enfim a gente pode fazer alguma coisa lá mas não é garantido que vai sair podcast semana que vem se não qualquer coisa no início de fevereiro a gente está de volta e eu vou adiar o Game of the World por início assim vocês vão poder votar até o final de janeiro por favor votem no Game of the World a gente está muito feliz com o resultado que está rolando tem muita gente votando muitos votos muita coisa que está rolando a gente até passou da maioria das concorrências tirando sei lá o All Jogos em termos de votações que também o All Jogos é mas a maioria dos outros sites que fizeram All Jogos a gente passou em números já números bem expressivos já temos resultados bem expressivos também o que é legal a gente é bem legal então assim se você ainda não votou vote compartilhe no Facebook divulgue o Game of the World tem um banner na lateral do site tem uma opção no menu do site tem vários lugares na Game of the World para você votar até no Facebook você pode clicar no pool daddy não sei o que que fica naquela parte de quadradinhos onde tem os likes mas você pode clicar ali e votar por ali também então vote fala com seus amigos divulga com quem quiser com quem gosta de game para votar escolha as melhores de 2013 e então no início de fevereiro a gente vai dar o nosso resultado e o resultado do público e fazer um post gigante um vídeo sei lá o que um podcast sobre provavelmente a gente pode fazer um special stage sobre o Game of the World para dar os resultados e tudo mais enfim então pessoal para aqueles que ficam já que a gente vai para a parte de comentários muito obrigado novamente e quem for para a Campus Party não deixe de comentar também que vocês vão para a Campus Party e a gente se vê por lá que eu já sei que algumas pessoas vão estar lá enfim então pessoal isso aí vamos para os comentários começando nos comentários do YouTube do Van Askris espero que eu esteja falando seu nome certo ele falou assim viva a era do cartucho valeu Nintendo estou eternamente jogando é Nintendo 3DS vou jogar hoje e para sempre pois é Nintendo infelizmente hoje em dia está nessa situação mas ela ainda pelo menos no meu coração ainda é muito querida acho que sempre será sempre querido o Arthur até comentou comprei o PS4 há um mês e só tem um jogo que já enjoei e como os jogos estão R$250 ou R$280 aqui eu comprei o Super Mario Galaxy para o Wii foi que lógico apesar que você pode comprar digital mas se a conta dele for se a PSM não for gringo não for fácil comprar se não tiver plus também porque já já teve Resogam de graça já teve Dorstar agora de graça vale a pena ter tem joguinhos legais de PS4 não compensa ainda ter o PS4 também acho que não só março e depois Gabriel Rodrigo queria uma opinião de vocês eu estou a fim de comprar um videogame Gamecube ou Wii U o Gamecube é pelas lindezas dos Resident Evil que o console oferece pelos jogos do Mario Smash Zelda e outros aleatórios o Wii U seria pelos jogos de Mario principalmente do Mario Fucking 3D World Super Smash Zelda e por jogos que ainda estão por dia que estou apontando minhas fichas qual é a melhor aquisição na opinião de vocês e sim fico triste pelo Wii não ter retrocompatibilidade retrocompatibilidade com o Gamecube excelente podcast como sempre belíssimo trabalho abraço a todos da Gamefm continue sempre assim e OBS a EA que vai se fuder cara então sabe qual é a minha opinião verdadeira por que você não compra um Wii porque assim das duas ondas o Gamecube hoje em dia ele não vale porra nenhuma ele não vale nada porque o Wii todos os Wii tirando sei lá os três Wii que saíram no final todos eles são retrocompatíveis 100% no Wii não tem nenhuma desvantagem em ter o Gamecube no Wii a única desvantagem que eu diria é que o o modem dele os jogos que usam os jogos online sei lá o Phantom Star Online não funcionam no Wii uau tirando isso todo o resto funciona até onde você até o o pad DDR de 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 para o Gamecube e funciona no Wii funciona funciona então tudo funciona no Wii a vantagem é que o Wii tem os jogos de Wii que também tem vários jogos muito bons então você pode comprar um Wii vai poder jogar jogo de Gamecube e de de Wii dele e os Wii também estão bem baratos hoje em dia muito baratos até e se você ainda não quiser o original melhor ainda do Wii mas enfim o Gamecube é assim a diferença de preço se você for procurar é baixa é pequena entendeu então acho que não compensa muito você comprar um Gamecube sendo que o Wii também está muito barato hoje em dia então assim e o Wii não acho que vale a pena comprar agora não mesmo ele está muito caro ainda você não consegue achar ele por menos de mil reais não tem muito jogo ainda para ele bom e os jogos são caros tudo na base de 600 dólares 200 reais e o Wii é difícil achar jogo com preço menor que nem o PS3 e o Xbox porque a distribuição dele aqui pelo que a gente sabe com pessoas que trabalham com a distribuição a distribuição dos jogos de Wii da Nintendo no Brasil é muito ruim então é difícil você conseguir um preço legal cara o Gamecube já tem um monte de jogo usado você consegue comprar um jogo baratinho sabe ainda mais se você comprar e-mail em outros lugares controle essas paradas você vai comprar tudo barato o nego vende muito barato então vale a pena você investir no Gamecube na minha opinião ainda mais que tem muito jogo bom para ele no Wii não é no Wii ou no Gamecube é porque ele falou Gamecube é Wii U quando eu falo jogue Gamecube se você achar um Wii barato e a diferença de preço ou pequena vale a pena comprar o Wii entendeu até porque você vai poder usar os acessórios e algumas coisas dele no Wii U se não compra o Gamecube mesmo que vale a pena entendeu mas se você conseguir um Gamecube barato acho que vale a pena você até investir nele porque ele já tem muita gente vendendo Gamecubes sei lá com todos os jogos controle e tudo mais por pouco eu lembro o vídeo o meu tá lá parado encostado porque ele deve ter o Wii o Wii tem cabo componente eu vendi porque tinha dois é porque por exemplo você deve ter uma TV moderna hoje em dia eu tenho todo mundo hoje eu tenho o Gamecube tem suporte para cabo componente então você consegue jogar bem relativamente bem em uma TV mais moderna é não fica tão feio quanto a RCA mas não fica ótimo mas dá para melhorar o Wii apesar de ser 480p também ele tem suporte a componente e o cabo componente do Gamecube é quase impossível de você achar o cabo componente do Wii é ridículo de achar só tem uma desvantagem também que eu lembrei Gameboy Player Gameboy Player só funciona no Gamecube que é aquele acessório que você bota embaixo e você joga Gameboy Advance Gameboy Color não Gameboy Color também é Gameboy normal se você tem uma coleção de Gameboy boa ou quer fazer e quer jogar em Gamecube na TV quer dizer vale a pena comprar Gamecube com Gameboy Player se não não faz muita diferença entendeu você o Wii vai te atender enfim muito obrigado pelo comentário Elinilton de Souza o que me preocupa sobre esses games que funcionam apenas online e dependem desses servidores é o legado que eles deixam no futuro deixarão no futuro da minha parte eu sou colecionador e como foi dito durante o podcast eu gosto das minhas caixinhas no meu lugar e mesmo sendo games por download gosto da ideia de ter salvo em HD poder jogar no futuro tudo sem DRM e como eu disse antes ainda bem que tenho a minha coleção de jogos físicos de Xbox PS2 PS1 Saturn Super Nintendo 64 Mega Drive Dreamcast e SEGCD tenho games para o resto da vida e nem vai dar pra zerar tudo que é uma pena mas eu sigo tentando como sempre ótimo podcast continuo com um bom trabalho PS o áudio tem melhorado de qualidade falta apenas dar um ganho no som antes de publicar no YouTube para ficar um pouco mais alto beleza vou ver isso prestar atenção nisso e cara nem queira saber como é que ficou a qualidade do podcast antes de a gente gravar o Gustavo Pelima comentou que dia sai o podcast quero ouvir quando sair então o podcast sai toda terça-feira às 8h30 da noite no site no YouTube e no iTunes e tudo mais a não ser que dê merda dê algum tipo de treta tipo hoje tipo hoje mas eu ainda vou tentar botar até as 8h30 sai tipo 10h30 11h30 mas quase sempre é 8h30 terça-feira a gente tem mantido esse ritmo constante talvez até hoje mas bom vocês já sabem o que aconteceu a merda que aconteceu mas pra vocês verem eu estou gravando às 5h30 da tarde agora e eu acho que dá tempo de botar no ar vamos ver luta tá espero que é minha live team sei lá eu vou terminar de gravar correr pra casa pra ocupar na live team porque a nossa internet aqui no escritório é um lixo mas enfim toda terça-feira 8h30 sai se você quer ficar por dentro tem o RSS só do podcast tem o iTunes você procura pelo aplicativo podcast no iOS você tem o The World Mundo lá e você também pode se inscrever no canal do GameFM e ficar de olho como eu falei toda terça-feira 8h30 sai raramente sai quarta ou quinta-feira normalmente é porque deu alguma merda mas enfim é isso então muito obrigado pelo comentário Nicolas Santana sobre esse negócio de bugs nos jogos digitais comprei o Tomb Raider Legends para o Xbox 360 na live e tem uma parte que é impossível de passar você tem que pular umas plataformas rápido só que uma das plataformas não existe ela não aparece e na versão de PC a versão está lá mas até agora não lançou patch para corrigir esse bug e eu não quero penetrar o jogo para poder jogar e enfim e mais uma coisa cadê o podcast de Minecraft de Tibia caralho bom primeiro cara não vai ser um patch tão cedo porque o Tomb Raider Legends meio que já era então infelizmente vai ter que ficar por isso sei lá recomendo você procurar na internet e ver se isso é comum ou sei lá às vezes você baixando o jogo de novo resolve ou às vezes mesmo as próprias pessoas arranjam uma forma de consertar às vezes pode ser um bug que você mesmo entregou que você fez alguma coisa antes que deu uma merda e não apareceu na plataforma por exemplo a primeira vez que eu comprei o Dance Bros Oblivion no OPC ele não rodava aquela cor de jeito nenhum a água ficava cor de rosa os gráficos ficavam zoados cara parecia que eu estava no mundo alienígena aí eu fui procurar na internet e descobri que para certos computadores o buga mesmo e que algumas pessoas criaram um patchzinho feliz um pacotinho de texturas feliz que você baixa e o jogo ficou funcionando realmente eu baixei e ficou perfeito o jogo não que não vai dar para fazer isso no Xbox mas às vezes você deletando e baixando um jogo novo ou sei lá fazendo uma coisa você consegue você consegue pois é enfim ah e claro sobre os podcasts vamos ver quando eles rolarem é provavelmente porque a gente não está com um assunto para botar um assunto recente o que a gente tem aqui porque por exemplo tibia a gente vai ter que juntar uma equipe super especial para isso tem umas pessoas especiais para isso tipo o Rodrigo não precisa porque eu não jogo tibia nunca joguei é porque eu sou idiota e o Minecraft você nunca jogou o Minecraft nunca eu também é porque o Rodrigo é velho e chato chato principalmente é a gente vai chamar as pessoas certas para fazer o podcast de tibia de Minecraft e vai rolar vai rolar e eu estou bem Arthur Mesquita aonde estão as séries bom pois é a gente já falou em alguns podcasts que deu uma treta no meu Playstation 3 graças ao Gran Turismo 6 muito obrigado valeu o polifone digital corrompeu o meu HD e enfim por isso eu perdi o save de alguns jogos então por exemplo Sonic a gente perdeu parte dos saves o Ride to Hell também e eu não pei todos eles na Cloud na Pruiz shame on me também então eu vou ter que jogar alguns trechos de novo antes de gravar aí subroxou um pouco a gente a gente teve alguns outros problemas também no início do ano final do ano meio caos então enfim a gente vai botar de novo aí os gameplays provavelmente a partir de fevereiro deve voltar porque a gente vai ter que buspar aí agora vai ficar meio complicado talvez se voltar o gameplay agora vai ser alguns que a gente já está gravado que eu devo soltar tudo de uma vez enfim que eles já estão até podre já que se alguém preso no ano passado Márcio Campos sempre tive receio de comprar jogos digitais porque os servidores demorando ou não acabam um dia hoje em dia desencanei principalmente por causa do preço a diferença é absurda sem falar que comprar em dupla na PSN é melhor ainda ah tá você falou assim de ponta mesmo comprando jogos digitais eu faço questão de imprimir as capinhas só pra ter na estante até porque hoje em dia as capinhas estão vindo somente com a mídia dentro e são uma sacanagem para mim foi um podcast que eu queria lembrar pois é porra que merda né que merda é verdade eu até tinha pensado nisso uma vez caraca imagina se eu pegar meus 580 jogos da Steam empenar uma capinha e botar na estante mas vocês tem paredes grandes não é também isso é um desperdício de caixa mas isso é um desperdício de tinta eu juro que eu tenho vontade mas a maneira que eu vejo pelo menos sei lá que tem algo um pouco mais palpável eu não sei hoje em dia que sites que tem mas eu usava muito RF Generation que é um site de coleção de jogos e eu botava todos meus jogos catalogados lá até digitais eu não sei hoje em dia se tem algum outro site que faz isso queria muito que tivesse acho que o alvanista não faz isso de ter tipo um lugar para eu ter minha coleção se encarar a minha conta de Steam se encarar o YouTube o Rapture faz isso mais ou menos eu sei lá bota a minha coleção lá e sei lá tem o caixa tem o monólogo tem o caixa tem o controle da minha coleção você lembra? enfim Rogério Fidencio nosso token e com certeza ele ganhou o token de novo ok vou começar a enviar solicitações de jogos no Facebook para o Rodrigo até ele postar a coluna de Game Design porque não tem coisa pior do que a solicitação de jogos no Facebook realmente eu recomendo fazer isso porque esse filho da puta tem que fazer essa coluna eu realmente quero ver essa coluna mas ainda acho que um bom podcast sobre o assunto seria muito bom é uma boa sugestão pode fazer também mas o Rodrigo tem que voltar a escrever a coluna deixar de ser gordo e bruxoso e fazer o objection que também está abandonado não é Rodrigo? tem um monte de coisa você pode fazer um e o Ata é idiota tem que ir em novembro o que? seu? ou não a Vanessa porra foda foda e você faz o que? nada fica aí jogando Marvel na cor do celular seu merda sim no Castlevania Symphony of the Night quando você zera pegando tudo dos dois castelos você pega 200% claro que existem coisas para fazer a mais como o Palolo Card até o level máximo para os pets até o level máximo também tem itens e equipamentos que você adora para os monstros mas além disso existem alguns bugs que você atravessa a parede do castelo e consegue mais por cento por exemplo tem uma parte na igreja que se você usar um pet um pet um especial de um pet que é uma espada flutuante e logo em seguida usar uma investida na forma de um morcego você atravessa a parede e consegue mais alguns por cento inclusive quando você atravessar a parede e estiver caindo você pode dar uma voadora para baixo completa e mais ainda eu não sei porque isso e completa mais ainda não sei porque isso acontece talvez sejam as que foram tiradas a fase final do movimento não sei mais se tem outros lugares para fazer isso ou outros bugs mas você consegue até 20% a mais só com bugs e foi divertido demais descobrir essas coisas cara eu sinceramente não duvido que ele conte a área que o Alokard passeia mesmo que seja fora do mapa ele conta com uma área explorada então se você tiver um bug que você fica voando pelo mapa você consegue uma semana do Castlevania não duvidaria sobre o Tree of Savior que eu comentei no podcast passado sim ele terá o mesmo estilo do Ragnarok cenários serão em 3D e os personagens serão em 2D pelo que eu vi a maioria dos bosses serão em 3D também e estão muito fodas claro o gráfico está muito melhor a câmera também se posicionará mais ou menos no mesmo lugar que o Ragnarok mas tem diferença na jogabilidade ele não vai ser aquele esquema de que você clica no inimigo e ele ataca automaticamente você vai poder pular desviar dos ataques apontar para onde atacar tipo Diablo mais ou menos eu fiquei sabendo que já tem empresa brasileira interessada no jogo estou torcendo para que não seja level up a gente também apesar que eu sinceramente acho bem provável que seja level up também acho é a Graft que você está fazendo se for a Graft acho que não é Graft então só pelo menos pode ser a Opelon e a transição a Opelon é tão ruim a Opelon duvido tá bom duvido muito então eu não sei quem vai ser Game On qual é a outra? tem a Game On tem a a Boba Compra também agora a Gamerica a Gamerica e a Gamerica tem mais uma tem nenhuma delas presta é o game não cara não tem nada contra as outras não acho que ela é o que é pior agora a Gamerica precisa de mais jogos não é pra eu a Game On também acho que precisa de mais jogos a Opelon também precisa de mais jogos a Opelon precisa terminar o Taikodon caralho caralho tem que terminar essa porra porra termina o Taikodon primeiro começa a fazer merda depois é tudo bem que estão quase falindo então eu não vou não vou tirar o mérito deles de tentar ganhar dinheiro só não faz como é que é o nome de jogo minhoca racing sei lá tem um jogo de minhoca minhoca simulator tem um jogo de minhoca que é baseado em um filme numa série ou sei lá o que cara é um jogo de minhoca você tá de sacanagem com a minha cara tem um monte de jogo pra trazer que traz o que jogo de minhoca valeu bom o Ames é um jogo de minhoca não é um jogo que sei lá um clone de Mario Kart de minhoca super útil interessante acho que é acho que é tenho quase certeza que não é minha cara enfim bom começando no assunto é começando a falar do assunto do podcast concordo que vocês provavelmente concordo com vocês em tudo provavelmente em tudo eu sempre achei mais legal da mídia física e ainda acho inclusive mas quando eu comecei a usar Steam vi que com a grana que eu comprava um jogo em mídia física eu comprava dois três, quatro na Steam comecei a preferir digital pois é acho que todo mundo pois é mas se eu tivesse condição eu daria também a estante cheia de jogos e quem sabe o dia por enquanto abastecer minha biblioteca de Steam já tá bom mas claro cada tipo de mídia tem suas vantagens de vantagens por exemplo eu comprei nessa promoção de fim de ano Max Payne 3 até agora eu não consegui jogar porque quando entra o lugar pra botar aqui dá erro do servidor e eu não consegui abrir o jogo então eu preciso mandar uma mensagem de suporte pra Steam que demora a resolver as coisas mas em jogos físicos você provavelmente não teria esse tipo de problema agradeça esse problema não sei nem com a Origin nem com a Uplay mas esse problema é mais da Rockstar mas eu lembro eu fiquei sabendo esse problema mais ou menos eu tenho que dizer que o suporte da Steam deixa um pouco a desejar também acho nesse ponto da Origin é melhor mas cara eu não trago a Steam por nada isso é porque até o Gabe lá falou que ele não se comandou de ver a Origin na Steam na Steam na Steam na Steam isso sim é fair play pois é ele nem precisa se preocupar em competir sabe eu comprei um jogo pela Uplay que nem se botar Brasil contra a Haiti sabe isso não precisa sabe mas tem vantagem também com o preço como eu já citei acessibilidade tenho 36 jogos na Steam imagina eu andar com 36 jogos físicos por aí seria muito ruim imagina o Alan que tem mais de 500 e precisa andar com um caminhão para ele 580 que eu estou atualmente ainda mais que eu uso o notebook porque eu gosto de portabilidade então seria ruim usar jogos com a Steam com a Steam eu só coloco meu notebook no carregador boto o controle na bolsa aliás o notebook no carregador e o controle na bolsa e estou pronto para jogar em qualquer lugar mas temos também problemas se a Steam acabar um dia que eu acho que nunca vai acontecer e cara nunca vai acontecer tão cedo poderíamos simplesmente perder os jogos um amigo meu tinha uma conta na Steam com muitos jogos mais de 200 e um belo dia ele não conseguiu mais entrar na conta e ela tinha sumido ainda bem que ele conseguiu contactar a Steam e eles desenvolveram os jogos em uma outra conta senão ele ia perder tudo cara que é bizarro que é triste isso não aconteceria com media física exceto se a sua casa pegasse fogo ou se fosse roubado existem outras vantagens como vocês mesmos disseram na distribuição os índios estão entrando por causa da distribuição digital já que o mundo trata os índios como aleijados seria como tirar os lugares preferenciais deficientes dos ônibus aí fudeu hoje não consegui nada por acaso a comparação é engraçada e também tem muitos países que é difícil vender esse tipo de produto como na Coreia e é por isso que eles são tão bons em fazerem jogar jogos online sem contar países que tem impostos altos ou então uma ministra da cultura que fala que jogou na cultura acho que conhece um país assim a distribuição ajuda muito e foi responsável por parte do crescimento da indústria dos cinemas vai lembrar a indústria dos games em 2013 passou a indústria do filme do cinema e da música juntos somados somados a indústria caramba jogadores jogos físicos são ótimos em terem a caixinha manual apesar que muitos jogos principalmente da nintendo não vem mais com a manuais eu já li muito manual cagando é muito obrigado por compartilhar essa ué você que fala que gosta de jogar cagando eu li a manual mas jogar cagando cara é uma coisa universal você chegar do nada e falar eu gosto muito de ir ler manual eu li muito manual ah tá porque ele só tinha duas fitas e o resto ele emprestava o alugar uma fita era o Altered Beast que eu amo é o primeiro jogo que eu joguei na minha vida há 24 anos melhor pior jogo que existe cara eu acho que o Altered Beast merece o prêmio de melhor pior jogo que existe cara porque ele é realmente o melhor pior jogo que existe é eu não entendo porque tem esse melhor aí nessa frase cara Altered Beast é muito foda mas eu tenho que admitir que o jogo é um início cara eu gostei eu gostei eu achei que o jogo é muito bom eu vi a primeira vez que eu vi o Altered Beast eu falei caralho que gráfico lindo mas que jogo merda cara o jogo é de 809 cara também dá um desconto ele era o Rise dos anos 90 é verdade porque quando eu conheci o Altered Beast porque tem gráficos lindos mas você só aperta dois botões pra ganhar tudo bem o jogo só tinha dois botões mesmo mas mas cara ele era quase arcade perfect quando eu conheci o Altered Beast eu conheci ele junto com Golden Axe e Shinobi cara todos os jogos eram duros pra caralho sim era mas cara comparar o Altered Beast com Shinobi e Golden Axe é sacanagem é mas enfim e outro jogo que ele tinha era um de futebol só que eu não gostava porque eu não gosto de futebol mas sério eu ainda tenho na minha mente o cheiro único daquelas fitas sem contar quando você comprava um jogo físico é ele é seu e não tem como acontecer lógico de você não acabar você perdeu os jogos etc mas pode acontecer de riscar quebrar ou dar algum problema se bem que uma fita de super interno Mega Drive e 3x4 se bem que conservadas duram muito mais do que qualquer loja virtual ainda mais a ordem que eu duvido que vai dar muito tempo na verdade eu espero que não dure nada e que ela morra ela e a EA morram claro que a Aixin é uma exceção porque a Aixin vai ser eterna kkk mas falando sério um CD ou um cartucho são muito mais vulneráveis a estragar do que um monte de arquivo de servidor também tem a questão de jogos físicos que demandam mais custos para ser prensado embalado se tem bumbum de caixa moral coisa de jogo virtual não precisa e é claro que os jogos históricos tem custos também como servidores mas não chegam nem perto dos custos físicos realmente eu acredito que em algum momento a média física vai acabar mas eu acredito que vai demorar um pouco é nada mais as empresas entregando consoles com HDs ridículos que não dão suporte para HD externo o melhor nessa questão é o Wii U é verdade que não tem muito HD mas aceita HD externo é só colocar para formatar no formato Wii U e ele já pode usar estranho né a Nintendo libera alguns quesitos mas outros como trava de região não rola falando é pois é como eles falaram falando em Wii U só há pouco tempo um vídeo do Mario Kart 8 vandoando a 1080p e 60fps cadê o seu deus agora novo de jose caralho o jogo está lindo mas enfim aí cara eu vou comprar essa porra o que eu estou dizendo eu estou querendo dizer é que por enquanto ainda não tem condições de abandonar completamente a mídia física nos consoles porque no PC eu acho que seria preferentemente possível as empresas paradas de fazer jogos em mídia física na verdade no PC quase não tem cara é só Blizzard acabou e lá nos Estados Unidos quase é muito difícil ou sei lá CDX eu acho que ainda tem as edições especiais de WoW e StarCraft saíram sim mas Blizzard as outras empresas EA tenta achar sem sítio físico é impossível pato fio de físico pato fio de físico quase impossível enfim me perdi aqui e também tem o problema de só ter mídia digital que é dependência nós temos na internet sem contar certas empresas né Microsoft tentando colocar DRM e essas paradas até em jogos físicos quase tirando as vantagens de ter um jogo físico eu acredito que o futuro seja completamente digital não só para o jogo mas acho que isso vai dar uma oportunidade sobre a pirataria eu penso assim realmente muita gente inclusive eu só tem ou teve condições de comprar jogos piratas e realmente eu não acho que uma pessoa sem condições deve ser privada de jogar e que realmente falta condições falta de condições é um motivo para piratear mas para mim é um motivo que não justifica muito eu vejo que muita gente na internet achando que está certo piratear só porque não tem condições de comprar original para mim isso está errado nada vai explicar por exemplo se um cara pobre passando fome roubou comida nós não podemos criticar o cara afinal ele não tem condições mas isso não torna a história dele certo e ainda por cima os jogos não são uma necessidade especial são um luxo então ainda por cima é menos motivo para você querer piratear e eu também não acho uma boa prática valeu pelo podcast acho que já girei novamente no comentário então maus a ele até o próximo muito bom e a imagem de fundo não foi tão engraçada vamos ver o próximo kkk vocês estão de parabéns pelo ótimo trabalho valeu espero que mais seja engraçado para finalizar o youtube o daniel martins do dalperes falou apenas pela zoeira vai se fuder quem fala mal de persona que é um dos games da minha vida vidosa eu não tenho vida social alguma choro eu fico com o persona nintendo pois é a gente não vai falar mal de persona não a gente não vai falar mal só falou que é um dating game glorificado o luiz está provocando a ira e eu gosto de persona eu joguei pra caralho o 3x3 é maravilhoso nunca joguei mas ele admitiu que não tem vida então ele falou então tá certo que é um dating game ah claro o nintendo está no dating game agora né é quase isso cara nintendo é prática você tem um cachorrinho você tem um cachorrinho e toma porque eu sou delato o cachorro ele fede não fica doente ele solta o piano ele dá 2D ah não depende do nintendo se eu não tá jogando não fica latindo de noite porque é que você dá uns liga ótimo podcast ah comentários no site Bruno Menezes ótimo podcast bom eu não tenho muito o que falar pois sempre comprei jogos físicos mas aí eu respondi sobre o meu último comentário eu havia perguntado se não haveria modo história no smash e vocês falaram que realmente não vai ter pois dias depois já havia um cutscene no youtube sério sakurai sério mesmo sério sakurai sério sakurai ele vai tirar um dos modos mais épicos que podemos ver os personagens se encontrando caindo na porrada com inimigos etc poxa mesmo que coloque um vídeo no youtube se você é o diretor da porra do jogo deve provar que você merece aquele cara independente de quantos vão tentar te atrapalhar vários jogos vão pro youtube e nenhuma empresa nunca deu um pio as vezes as vezes até apoia como um Ubisoft é mais ou menos não é o caso da Square Enx Rockstar e Nintendo que agora vão ficar banhando caralho então ou sakurai volta atrás e inventa ou então inventa outra desculpa entre aspas ah é que os animadores das cutscenes foram num motel com putas e descobriram que eram travecos eles se recusaram apagaram o programa e foram mortos fecha essa desculpa seria mais convincente caralho é seria é seria mas what the fuck cara sério você tem um ambiente muito criativo Marcelino e Juliano jogavam os lá em Miami é verdade corrigindo meu último post eu tinha 18 anos quando eu jogava Anelos 2 e sim eu bebia vinho no Natal e no Réveillon quando eu tinha quando minha família viajava hoje em dia eu tenho 25 anos agora sobre o último podcast tem uma pergunta a mídia física está com os dias contados? sim 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 porque eu estou montando um grande projeto para apresentar o meu coroa uma loja especializada em games e claro o produto vai ser games por favor não acabe com o meu sonho meio que a gente acabou estou com o projeto quase pronto e só esperando o Coroa estar de bom bom para apresentá-lo abraço bom cara assim sendo sincero loja de games é uma parada meio complicada de fazer no Brasil porque é tudo caro é difícil você vender a parada legalmente direitinho e tudo mais depende muito do fornecedor também mas cara eu dou todo o meu apoio loja de games é legal e não é só de games como a loja de games vive você vai vender balinha vai vender acessórios controle acessórios principalmente vem muita receita e o ideal é você vender coisas relacionadas a games então vender bonezinho boneco camiseta boneco que é difícil achar às vezes chaveiro por exemplo vende muito coisas relacionadas não só a games mas ao universo gamer em si para fazer isso você consegue sustentar a tua loja na moral sem grandes problemas é localização é importante porque eu já vi muitas lojas muito boas fechando porque elas são uma galeria que não tinha ninguém então a localização chamar a atenção de pessoas é boa você pode ter outras coisas também você pode alugar jogos também você pode ter uma lanchonete na frente a loja que o Rodrigo tinha uma lanchonete então ajuda também a manter e atrair o público sei lá inventa alguma coisa diferente tem a TV lá para alugar na hora o pessoal adora jogar peste faz alguma coisa que vai acabar atraindo o público de alguma forma entendeu mas sei lá boa sorte aí que a coisa constrói a loja você avisa para a gente a gente vai na inauguração só que ele não é do Rio bom, vamos lá Renan de Freitas Rodrigues falou a caixa manual nada substitui esse charme pois é nada substitui o Pertusson Claudino está pedindo para a gente voltar aos gameplays só em 2006 bom, a gente já explicou a gente tem que passar da parte das bolas do Silver Dinamina ah, não você que vai passar dessa vez porque eu tive que sofrer da última eu acredito e o Pertusson Claudino comentou de novo falando que usando bugs dá para limpar toda a área externa do castelo dá para aumentar o porcentagem como o Vitor já viu eu vou falar no comentário o Daniel Neves falou que prefere digital o Cosme da Silva Leite falou podcast novinho vamos lá para o download e o Filipe Santiago levantou o bracinho assim o Vitor nosso especialista em armas comentou ambos possuem vantagens e desvantagens que já foram citadas acho que é questão de preferência e conveniência gostei de terem falado da GOG no GOG.com no podcast porra é isso aí porra o crânio é porra eu ganhei quando criança o jogo é Polônia na verdade é Polônia o crânio é o pessoal do metro é tudo a mesma coisa porra é tudo o leste europeu é tudo o bando de Nico Bellic é tudo fudido eu ganhei quando era criança o jogo o Mighty and Magic 7 for Blood and Honor que veio em dois CDs o grande problema é que os CDs se desgastaram em drafts ou seja provavelmente ele cagou esse CD e as cópias não funcionaram com o tempo e eu sempre tive vontade de jogar esse jogo conhecer GOG tentando achar alguém que me vendesse jogo na internet me surpreendiu vários jogos antigos extremamente baratos sobre eles não fazendo um tipo de verificação eu tendo a concordar que é algo inútil vão dar um jeito de burlar de qualquer jeito e a validação só vai aumentar a chance de prejudicar aqueles que são anéticos o máximo que a validação faz é atrasar a pirataria em alguns sobre Battlefield 4 eu achava que os bugs os principais eram só comigo mas depois que pesquisei um pouco não foi só comigo já tomei a decisão de sem querer eu tomei e dei sem querer muito TK no modo hardcore por causa do bug no esporte de você dar resposta inclusive a gente está comentando na última gravação do podcast que o Ricardo da história que o Ricardo aconteceu que o Thiago que já gravou alguns podcasts a gente praticamente a pirataria e tudo mais e faz o Tecnocentra ele deu TK na base que é o que ele matou os amiguinhos do próprio time na base usando a conta do Ricardo e ele tem clã sério e ele tem servidor sério e ele deu a conta pro Thiago jogar uma vez só e ele chegou e saiu matando os amiguinhos deu uma merda ele quase foi expulso do clã cara foi o cu e ainda precisando dar uma bronca nele porque ele foi dar a conta dele pro outro usar cara enfim deu uma merda vi gente me matando atrás de parede carreguei um pente no sujeito parado de perto e o cara experimentou pra trás de mim me matou e pior ficou com 100 pontos de vida enfim o jogo tá bizarro e o Ricardo concordou com tudo isso e falou mais alguns bugs muito louros hoje não já joguei o Rádio Orquestra 2 em servidores adiáticos com 500 de ping e não vi metade das bizarretes que eu vi no Battlefield com servidores nesse continente com ping de 120 tá ligado é que triste é não tem não compre nada Matheus Monteiro da Silva eu jogava Sonic no The Book Mood é pois é Sazar Cabral por mim que acaba a mídia física e que a PCN e a live tem um pressionamento assistindo pois é a PCN eu diria que já tá perto mas a live ainda precisa melhorar não Paulo Evra abandona prefiro física pois no país em que vivemos com esse serviço que é ativista que temos por enquanto não é possível pois é realmente apesar que já melhorou muito mas cara e aí pessoal da Game FM Feliz Ano Novo Feliz Natal faz tempo que eu não comento porque eu percebo do jogo Feliz Ano Novo Natal mas agora eu tô de volta pelo celular e queria que vocês fizessem um podcast sobre jogos que envelhecendo mal e jogos que envelhecendo bem e que pode ser jogado no dia de hoje um abraço e que sacanagem essa de colocar a live kick como pior jogo bom primeiro a live kick foi um jogo feito pra ser zoado então merece e eles já tem dois botões do pessoal escrutos então sim nem é sabe tem jogos melhores o sobre o podcast bem legal a ideia de jogos que envelhecendo mal e envelhecendo bem com muitos estampos vamos dar uma olhada e realmente tem muita coisa que fazer tem que fazer só tem muita coisa só dar para o instante eu já lembro vários que envelhecendo muito mal e para fechar Coimbra que já participou dos outros comentários dos outros podcasts fala pessoal primeiramente esqueci completamente de comentar o último episódio achei que o ano passado foi bom lançamento da nova geração jogões tipo Death to the Cry Barshock GTA assim vira turismo muitozinho caro que sempre vai ter merda e também teve muitos jogos na fila para 2014 graças aos inúmeros trailers de jogos que estão acontecendo agora com relação a esse podcast caralho não acredito que vocês vão falar da alimentação de espaço no HD focado na nova geração já que o PC ia montar agora uma das grandes discussões no início do ano é que o Xbox ia ser 100% digital com o HD de 500 GB sem ser trocado eu acredito que o preço fator de física deve se prolongar no mercado já que ela tem os dados teoricamente e não precisa estuprar o seu HD salvo o NBA de 2014 e que o Sony perde a noção vale lembrar que os jogos instalam todo o conteúdo que é idiota ou então sei lá patch de 13 GB do Bad Guys e sinceramente o HD de 500 GB já dá pro gás afinal não temos que ficar instalando todos os jogos no seu HD tipo o nosso Vita afinal já tem uns 10 jogos instalados pra que que vai querer é pois é hoje em dia com a internet melhorando cloud e tudo mais você pode ficar baixando o jogo na hora que você quiser o problema vai ser quando sei lá Xbox lá vai acabar e você não tiver mais espaço no seu HD o que você vai fazer já no cu né e pensando no futuro cada vez mais o jogo digital vai ganhar espaço no mercado o fato de ser prático poder baixar naquele lugar teoricamente e ter um preço bem mais em ponto e é muito mais suscetível a promoções como a Steam PSN que adora ouvir jogos fodas por menos 10 pratos e sim pau no cu da EA e sabem dizer se o Battlefield 4 está minimamente decente ou se ele ainda tá cagado sem hate que era o fato tá cagado e cara vai se fuder se você quiser comprar Battlefield 4 porque cara você já aprendeu que a EA não se deve dar dinheiro e você ainda comprou o Battlefield Rivals pra PS4 que deu aquela merda que eu vou explicar pra vocês os jogos no PS4 eles instalam bem rápido então por isso você bota lá e instala rapidinho o Xbox aqui é meio demorado aí ele botou instalou o Rivals aliás ele baixou a versão digital instalou beleza vamos jogar aí ele joga joga o demo do jogo sem sacanagem aí ele passa da primeira parte que sei lá leva 15 minutos depois disso ele fala baixando o resto do jogo e ele fica baixando e não é por trás você tem que deixar o jogo aberto então você não pode usar o seu Playstation ele tem que ficar ligado baixando dentro do jogo aberto e o pessoal falou que dá muito erro muito bug nessa hora inclusive ou seja ninguém mandou dar dinheiro pra EA de novo tem mais que se fuder mesmo porra se fode cara então assim o boicote é EA Cris ainda mais comete 4 fios de 400 nessa merda enfim é isso aí pessoal esses foram os comentários essa vez muito bom ver várias pessoas que não comentaram comentando espero que vocês comentem de novo outras vezes ainda mais que esse podcast vai dar o que falar esse podcast vai dar merda vai dar merda e novamente se você gostou deixe de gostar compartilhar essas coisas sempre porque é sempre importante a gente é pequeno ainda a gente precisa de divulgação quanto mais divulgação melhor e vamos ver temos novidades aí pro canal da GameFM pro site tem a promoção que eu tô enrolando pra eu botar na hora que eu tenho que botar logo que era pras férias ainda devem rolar vamos ver e cara tem muita coisa aí pra rolar na GameFM vídeos novos as séries de emprego vão voltar enfim e é claro não deixem também a gente sempre fala chamado Pixel Pixels que é o nosso podcast barra programa da rádio é só de meninas se vocês conhecem meninas gamers ou querem conhecer meninas gamers ou a opinião delas e tudo mais tem o programa que é quarta-feira às oito da noite ao vivo na rádio da GameFM só dá play no player e o podcast sai ainda não tem nada definido mas ele sai alguns dias depois no site pra você baixar pelo iTunes e tudo mais então quem quiser ouvir ao vivo e comentar inclusive que você pode pelo Twitter da GameFM arroba game da GameFM ou arroba pixelpixels ou então pelo Facebook mesmo vocês podem interagir com as meninas lá e dar a opinião de vocês sobre os assuntos e tudo mais então é uma experiência interessante aí então pessoal é isso aí muito obrigado e até o próximo Debug Mode valeu valeu gente tchau 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 tchau